Eu sou um simples jogador de RPG. Um dia, o sistema informou que o jogo simplesmente acabou. Mas eu... eu investi muito dinheiro em minha conta. Então ela surgiu e mudou completamente minha vida. It's already done, take a look around, it's a war zone. The damage is already done, take a look around. And keep your guns high, it's a war zone, it's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high, it's a war zone, it's a war zone. Este é Shin Yujun, um jovem comum na casa dos 20 anos que gosta de jogar. Assim como muitos outros. Atualmente, seu jogo favorito é Guerra dos Deuses. Um jogo grandioso cheio de aventuras. Todos já experimentaram jogar um RPG online pelo menos uma vez. A sensação de criar seu primeiro personagem, ir para a Praça Central jogar e ter um personagem que se destaca dos demais é simplesmente incrível. O personagem de Shin Yujun é desse tipo de alto nível. Nos últimos anos, Shin gastou bastante dinheiro com o jogo. Entre seus amigos, muitos o consideravam patético por investir tempo e recursos reais em jogos. Ele perdeu amigos e foi criticado por isso, mas considerava essa reação natural e não podia fazer nada para mudá-la. Shin gostava de passar horas no computador jogando, sentindo-se um guerreiro de alto nível que investiu uma quantia considerável de dinheiro. Seu apelido em Guerra dos Deuses é jogador free-to-play. Seu personagem tem boa aparência, alto desempenho e uma armadura incrível, o que proporciona a Shin uma sensação de satisfação sempre que joga. Ao ver seu desempenho avassalador, ele não se arrepende de ter investido tanto dinheiro. O único problema que Shin vê no jogo é o baixo número de jogadores. Geralmente, há apenas os mesmos seis online. Mesmo no dia de abertura do servidor, não houve um público muito grande. E ao longo dos dias, esse número diminuiu consideravelmente. Guerra dos Deuses é um RPG de estilo medieval, cujo cenário se passa em uma terra distante repleta de vilarejos, tavernas, castelos, fazendas e, é claro, magia. Por não ser muito popular e por consumir tanto tempo da vida de Shin, ele acabou criando laços com outros usuários do jogo. Eles conversam sobre qualquer coisa, seja relacionada ao jogo ou não. Hoje, Shin chegou atrasado e seus amigos sentiram sua falta. Ele explicou que não tinha dormido bem na noite anterior e acabara de acordar. A usuária, Coelho Rosa Gostosa, perguntou se ele tinha se alimentado direito. E ele respondeu que sim, planejando até pedir comida para entrega mais tarde. Shin perguntou o que os amigos estavam fazendo naquele momento. Coelho Rosa respondeu que estavam apenas reunidos na praça, batendo papo, e perguntou se ele tinha alguma ideia do que poderiam fazer. Outro jogador, conhecido como Joseph Moda Hongday, notou a presença de Shin e perguntou o que ele estava fazendo ali, já que no dia anterior tinha pensado em desistir do jogo para sempre. Ele sabe que o jogador free-to-play sempre diz que vai parar, mas nunca perde um dia, como se estivesse batendo ponto no trabalho. Shin lembrou que Joseph já havia dito algo parecido sobre desistir, e ele, sem graça, respondeu que desistir agora seria um grande desperdício depois de tanto tempo. O jogador apelidado de extrema interpretação primeira espada Joseon também cumprimentou Shin e brincou, dizendo que pelo tempo que passou, parecia que Shin tinha acordado e ido direto para o computador jogar. Shin respondeu com um olá, para extrema interpretação primeira espada Joseon. O usuário, somente eu não tenho um gato, que Shin considera seu amigo mais próximo, também o cumprimentou. Os dois são inseparáveis, especialmente durante raids ou caçadas em grupo, pois tem uma excelente sinergia. Coelho Rosa perguntou o que poderiam fazer naquele momento, e Joseph sugeriu que, se ela estivesse entediada, poderiam trabalhar um pouco nas raids acumuladas. Coelho Rosa não gostou muito da ideia, pois detesta esse tipo de tarefa, acreditando que foi isso que afastou os jogadores. A dificuldade, segundo ela, é ridícula. Shin lembrou que o servidor nunca teve muitos jogadores e que o jogo nunca foi popular. Joseph concordou, acrescentando que o jogo foi ruim desde o primeiro dia, assim como a gestão. Coelho Rosa sempre achou o equilíbrio do jogo estranho e, inicialmente, ficou impressionada, pensando Uau, existe um jogo assim? No entanto, apesar de todos os defeitos, eles continuam jogando dia após dia, como se houvesse uma dissonância cognitiva. Shin mencionou que estão ali justamente por causa da dificuldade, pois é isso que traz a emoção quando conquistam algum objetivo. Primeira espada, Joseon concordou, dizendo que, se fosse fácil, teria desistido há muito tempo. Ele brincou com Shin sobre o boato de que ele teria ganhado muito dinheiro com bitcoin ou algo do tipo. Shin, brincando, confirmou, dizendo que sim. Coelho Rosa brincou, dizendo que todos já sabiam, menos ele. Primeira espada, Joseon. Comentou que tinha ouvido falar disso, mas achava que era mentira. Ele nunca imaginou que alguém gastaria centenas de milhões em um jogo tão ruim, por isso continua perdendo. Coelho Rosa quente brincou, dizendo para ele nunca tentar competir mano a mano com o jogador free-to-play, porque, apesar do apelido, seu equipamento é divino. Ela o chamou de verdadeiro trapaceiro. Shin respondeu que seu coração sempre será free-to-play. Ele aproveitou para perguntar a Coelho Rosa sobre sua mudança para Bupyong. Enquanto conversavam, uma janela do sistema se abriu informando sobre um anúncio importante. Shin observava a tela do computador, intrigado por estar vendo um aviso em tempo real pela primeira vez. Na próxima janela, o anúncio dizia, Caros usuários, é um prazer conhecê-los. Tenho um breve anúncio. Guerra dos Deuses foi selecionado para um concurso. Tudo isso graças a vocês. Os personagens observaram a janela do sistema com atenção. Moda Hongdae perguntou se era realmente o administrador, e o sistema confirmou que sim. Coelho Rosa perguntou se aquilo significava o encerramento do servidor ou algo do tipo, e se eles poderiam continuar jogando. O sistema respondeu que lamentava, mas infelizmente o servidor estava programado para fechar em breve. A reação de indignação e desespero foi unânime. Todos acharam injusto, especialmente pela repentina notícia. Primeira espada tomou a frente, dizendo que não podiam acabar assim, e perguntando o que aconteceria com o jogador free-to-play, que investiram o suficiente para comprar vários apartamentos no coração de Seul dentro do jogo. O sistema respondeu que ele não precisava se preocupar, pois os jogadores que compraram conteúdo pago receberiam uma recompensa adequada à sua contribuição. O jogador free-to-play estava frustrado e achava a situação irritante. O sistema também anunciou que haveria uma compensação adequada para todos os usuários que aproveitaram guerra dos deuses até então. Primeira espada perguntou ao administrador sobre os detalhes dessa compensação, considerando o encerramento iminente do servidor. Sem mais respostas, as próximas janelas pop-up do sistema apenas avisaram que o servidor seria fechado em breve, iniciando uma contagem regressiva de cinco minutos. Coelho Rosa, indignada, reclamou que a administração era terrível por encerrar o servidor tão abruptamente. Somente eu não tenho um gato não conseguia acreditar no que estava acontecendo e considerava aquilo uma piada de mau gosto. Shin ficou sem reação olhando para o computador enquanto o sistema anunciava que o servidor fecharia em apenas três minutos. Ele sabia que era inevitável e que todo jogo eventualmente encerrava seus servidores. Tudo tem um fim definido. Não havia motivo para muito desapontamento. Ele refletiu sobre o tempo que dedicara ao jogo, sobre as aventuras com seus amigos e resignou-se momentaneamente. A janela do sistema anunciou que o servidor seria desligado em dez segundos. Então, uma voz o chamou para protestar contra a situação. Shin abriu os olhos e encarou a tela. Viu sua personagem de costas olhando para algo dentro do jogo. Ele se perguntou o que estava acontecendo pois o tempo havia acabado mas a janela parecia congelada. Então, a figura de uma mulher apareceu na tela com o nome Neo sobre ela. Ela vestia um manto branco iluminado por uma forte luz azulada. O nome lhe era familiar. Seria ela uma administradora do jogo? Shin começou a digitar rapidamente perguntando se ela era uma administradora e o que estava acontecendo. Então, Neo começou a falar. Ela começou expressando sua gratidão pessoal ao jogador free-to-play. Shin, sem entender, perguntou o motivo de tudo aquilo. Neo respondeu que ele, generosamente, apoiou o mundo que ela criou sem hesitar. Shin explicou que não foi exatamente uma doação, mas sim o pagamento por algo que estava usando. Neo disse que isso não importava, pois graças a ele seu trabalho atingiu as qualificações mínimas para participar de um concurso. Shin perguntou então sobre qual concurso se tratava, pois acabara de pesquisar na internet e não encontrou nenhum concurso de jogos acontecendo naquele momento. Neo respondeu que não poderia divulgar os detalhes naquele momento, mas devido à ajuda do jogador free-to-play, ela considerava oferecer mais do que uma simples recompensa, um verdadeiro privilégio especial. Shin rapidamente digitou, perguntando sobre qual seria esse privilégio, mas Neo não explicou. Apenas disse para ele aproveitar o prazer de receber e descobrir o privilégio especial por conta própria. Ela acrescentou algo importante, olhando diretamente para ele através da tela. indicou que ele aceitasse o que aconteceria naquele momento, independentemente do que fosse, e que tentasse não parecer suspeito, pois isso seria útil para sua sobrevivência. Então, o monitor simplesmente desligou. Tenso, Shin encarou o monitor desligado pensando no que acabara de acontecer, considerando que havia feito contato visual com aquela mulher. Relaxou na cadeira e afastou a ideia da cabeça, concluindo que não era possível. No entanto, questionou por que o monitor havia desligado. Então, algo surpreendente ocorreu. Uma janela do sistema abriu bem diante de Shin, além da tela do seu computador aparentemente desligada. Nela dizia que uma mudança aconteceria naquele momento e para que ele se preparasse para o impacto. O ambiente ao seu redor começou a girar. Sentiu medo, sem entender o que estava acontecendo. Sua cabeça começou a ficar estranha até que ele se encontrou em um ambiente completamente escuro e vazio. Uma nova janela flutuante se abriu sobre sua cabeça, criando suspense sobre qual seria a recompensa que Shin acabara de receber. Logo abaixo, outra janela avisava que Shin e o Jin agora possuía todo o inventário do jogador free-to-play e que isso estava sendo vinculado à sua alma e sincronizado. Faltavam exatamente cinco anos, oito dias, cinco horas e trinta e dois minutos para a sincronização completa. Agora, o jogo Guerra dos Deuses realmente começaria. No divino, uma dimensão oculta e separada da terra, erguia-se o majestoso Palácio Ortini, lar dos deuses menores. As paredes brilhantes e os corredores sinuosos exalavam um poder ancestral. Naquele dia, a atmosfera estava carregada de antecipação, pois um evento grandioso estava prestes a acontecer, a divulgação dos resultados da Guerra dos Deuses. Todos os habitantes olhavam ansiosos para o céu, onde uma imensa janela flutuante de luz começava a se formar, seus brilhos celestiais cintilando como estrelas. O silêncio caiu sobre a multidão, à medida que os nomes começaram a aparecer. Quando o resultado foi finalmente revelado, um murmúrio de espanto e descrença percorreu os presentes. Nel, uma deusa de sétima classe, havia conquistado o primeiro lugar na Guerra dos Deuses. Os olhos de todos se voltaram para Nel. Entre sussurros de surpresa e inveja, muitos questionavam como uma deusa desconhecida havia superado deuses de tão alto escalão. cada vitória na Guerra dos Deuses trazia benefícios inimagináveis e Nel estava prestes a descobrir o que isso significava. A euforia em seu coração pulsava junto com a descrença, pois ela sabia que sua vitória tinha uma história mais profunda. Uma história que envolvia Shin yu Jun, um gamer cujo nome verdadeiro era pouco conhecido no reino divino. A Guerra dos Deuses organizada apressadamente havia sido um desastre. A má gestão e o alto nível de dificuldade afastaram muitos deuses, tornando quase impossível para eles obterem poder divino. Os deuses, desesperados para vender seus itens premium, estavam em uma luta constante para ganhar dinheiro e participar da competição. Nel, como uma deusa de décima classe, era quase invisível nesse cenário. Ela não possuía recursos nem influência e seu desespero crescia a cada dia. Foi nesse abismo de desespero que Shin yu Jun apareceu como um cometa inesperado. A escuridão de Nel foi perfurada por um raio de esperança quando yu Jun começou a comprar itens em uma quantidade avassaladora. Armaduras de ombro de força, poções de mana concentrada, vestuário de resistência a chamas, botas de velocidade, chifres de dragão, todos de edição limitada. Cada aquisição fazia o coração de Nel bater mais rápido. Ela assistia, incrédula, enquanto seu padrão de vida se transformava diante de seus olhos. Shin yu Jun, o jogador F2P, mudava o curso de sua existência. Determinada a entender mais sobre seu benfeitor, Nel investigou a vida de Shin yu Jun. Ele era um jovem coreano, solteiro e órfão, que havia recentemente enriquecido graças à moeda virtual. Ao perceber a sorte que teve, Nel decidiu que faria de tudo para ajudar yu Jun a se tornar a pessoa mais forte na Terra, que estava passando por grandes transformações. Ela sabia que isso seria vantajoso tanto para ele quanto para ela, pois ele continuaria sendo seu amuleto da sorte no futuro. Em outra parte daquele novo reino, Shin yu Jun se viu transportado para um lugar estranho. A luz do sol, antes bloqueada pelas cortinas de seu quarto, agora o cegava enquanto ele se levantava, atordoado. Ao abrir os olhos, ele percebeu que estava em uma floresta densa e misteriosa, as sombras das árvores dançando ao seu redor. Ruínas antigas emergiam entre as árvores e ele reconheceu o cenário de jogos que conhecia tão bem. Um pop-up apareceu diante dele, flutuando no ar como um espectro digital. A sincronização está completa, inventário totalmente transferido. Fuso e tentando processar o que estava acontecendo, Shin yu Jun tentou dissipar a janela do sistema, mas sem sucesso. Não era possível que aquilo fosse real. A interface do jogo Guerra dos Deuses estava diante de seus olhos e a última coisa que ele se lembrava antes de desmaiar era essa mesma interface. Ele beliscou seu rosto e sentiu a dor, constatando que aquilo não era um sonho. Ele continuou lendo a janela do sistema que dizia que ele adquiriu a característica compostura, pois conseguiu manter a calma. Seria aquela a compensação que o operador do jogo mencionou antes, ele se perguntou. Por alguns instantes, achou que estava ficando louco. A realidade do jogo havia se fundido com a sua própria. Verificando seu status, Yu Jun viu que estava no nível 1, com benefícios especiais e um título lendário que aumentava os efeitos dos itens equipados em 15%. Ele estava perplexo. Como ele poderia ter o título de colecionador de itens lendários estando no nível 1? Isso desafiava toda a lógica. Ao abrir seu inventário, Shin yu Jun viu que estava repleto de armas e equipamentos. Ele havia expandido a capacidade máxima pagando e agora todos os seus itens estavam lá. As restrições de nível eram as mesmas do jogo. Ele não sabia se o jogo havia se tornado realidade ou se ele tinha sido transportado para dentro do jogo. Seus níveis, habilidades e títulos foram resetados, mas seu inventário permanecia intacto. Lembrando-se das palavras do operador do sistema, ele decidiu confiar e não duvidar da situação. Uma nova janela do sistema pediu para ele escolher o grau de dificuldade. Iniciante, intermediário, avançado, mestre e inferno. Shin yu Jun havia dedicado muita energia a esse jogo, enfrentando missões árduas. A dificuldade e inferno eram pesadelo, mas as recompensas eram inimagináveis. Agora, sua vida real estava em jogo, aumentando ainda mais o risco. Decidido a enfrentar o desafio, Shin yu Jun examinou o conjunto de armaduras lendárias que encontrou em seu inventário. Ele percebeu que aquele conjunto seria sua chave para superar a dificuldade inferno. Decidido, ele equipou o conjunto em seu corpo. Preparado para o desafio, Shin yu Jun selecionou seu equipamento conforme solicitado pelo sistema. Embora a escolha fosse difícil, ele sabia que precisava fazer uma seleção cuidadosa. No entanto, o sistema anunciou que ele não havia escolhido nenhuma arma e que as dificuldades do modo inferno haviam aumentado, juntamente com as recompensas. Surpreso, mas determinado, ele se preparou para enfrentar o desafio. Finalmente, o sistema confirmou que estava pronto e o tutorial para o nível de dificuldade inferno começaria imediatamente. Shin yu Jun, armado com coragem e seu inventário lendário, lançou-se um destino desconhecido, pronto para enfrentar os desafios mais mortais que o aguardavam. O destino de dois mundos agora estava entrelaçado e ele estava determinado e confiante de que sairia vitorioso. Na zona do tutorial 1, a área dos lobos, o protagonista avançava cautelosamente. O lugar era uma floresta densa, repleta de árvores tão altas que não se podia ver o topo. Lobos cinzentos surgiram entre as sombras das árvores, correndo velozmente atrás de Shin. Ele estava em fuga, constantemente olhando para trás. Será que já me alcançaram? Se eu subestimar os lobos que aparecem no tutorial, estarei no chão em pouco tempo, pensou enquanto corria. Os lobos, embora não fossem ameaças individuais, eram quase imbatíveis em emboscadas de grupo. Podiam cercar rapidamente, transformando um encontro simples em uma luta desesperada pela sobrevivência. Shin parou e se moveu com cautela, escolhendo seus alvos com precisão. Cada movimento era calculado para evitar ser cercado. Sua única chance era derrubar cada um individualmente. Ele os encarava com atenção enquanto dois se aproximavam com ferocidade. Quando chegaram mais perto, Shin brandiu sua espada e com um só golpe repartiu os dois que o perseguiam. O som do golpe ecoou pela floresta, assustando os pássaros ao redor. A estratégia funcionou melhor do que ele imaginava. Ele só teria certeza da eficácia ao colocar o plano em prática. Shin olhou para seu braço intacto e mesmo depois de derrubar aquele lobo enorme, estava ileso. Observou sua armadura e espada, avaliando os danos mínimos sofridos. Então é assim que a defesa funciona. Acho que posso ser um pouco mais audacioso agora, não é? A espada também demonstrou um poder incrível. Enquanto admirava sua arma, um lobo surgiu inesperadamente por trás dele. Ah, droga! Havia mais um... Ele praguejou, reagindo com reflexos rápidos para neutralizar a nova ameaça. Com um golpe certeiro e ousado, ele brandiu sua espada e despachou o último inimigo. Só se ouviu o som do aço contra a pele do lobo, que caiu pesadamente no chão. Sentindo-se confiante, ele refletiu sobre suas emoções após a batalha inicial. Mesmo depois de derramar sangue em sua primeira batalha, ele se sentia calmo. Ele ponderou sobre a sensação de cortar o lobo com sua espada, surpreendido pela calma que o dominava. Provavelmente, se alguém o visse ali, pensaria que ele era um psicopata. Ele atribuiu essa serenidade a uma característica misteriosa, equilíbrio. Sacudindo esses pensamentos, ele se concentrou em sua missão. Agora, ele precisava se apressar e sair dali, pois quanto mais tempo ficasse na zona 1, mais difícil ela se tornaria. Fechou a zona 1, sua mente se preparando para os desafios futuros que o aguardavam. A transição para a zona 2 o levou a um ambiente sombrio e silencioso, um cemitério. Finalmente consegui, murmurou, olhando ao redor com cautela. Sistema, você chegou na zona 2, ecoou a voz do sistema em seus ouvidos, trazendo-lhe instruções claras. Em algum lugar desta área está a chave dourada. Encontre-a. Ele respirou fundo, ciente dos perigos que o cercavam. O problema neste ponto é que está repleto de mortos-vivos, o que significa um grande número de cadáveres ambulantes. Se você não esmaga a cabeça deles, eles continuam voltando à vida, tornando-se verdadeiros assassinos de novatos. E como a localização é um cemitério, há um número quase incontável deles. Isso não é algo que um jogador comum de nível 1 possa lhe dar. Além disso, a localização da chave muda toda vez que você faz o tutorial, então é sempre um incômodo. Ele esperou um pouco e uma mão cadavérica saiu de uma das covas e outras seguiram até que o lugar estivesse cheio de caveiras luminescentes. Confiando em sua agilidade aumentada pelos efeitos dos itens, ele se moveu rapidamente entre as lápides. Essas criaturas são mais lentas e mais fracas que os lobos na zona 1. Elas não são zumbis lentos típicos. Elas se movem tão rápido quanto um homem adulto médio. Ele calculou seus movimentos, desviando dos mortos vivos que se aproximavam. E eles não se cansam, o que significa que aquilo é o começo de um jogo interminável de pega-pega. Determinado a evitar confrontos desnecessários, ele se concentrou em seu objetivo, que era limpar os que bloqueavam seu caminho enquanto se movia. Após uma busca intensa, encontrou a chave estrategicamente escondida em uma lápide, assim como no jogo. Ele destruiu a lápide provocando uma grande explosão e pegou a chave. A tela do sistema anunciou que ele adquiriu a chave, mas a confirmação do sistema foi seguida pela necessidade de se preparar para o próximo desafio. Antes de enfrentar o monstro-chefe, porém, uma pequena complicação surgiu. Uma horda de mortos-vivos pulou em cima dele com ferocidade. Eles vinham de todos os lados. Ele percebeu que os mortos-vivos estavam sujando sua armadura. Ele exigiu que eles se afastassem dele. Então, com mais um movimento de sua espada, provocou mais uma explosão que afastou todos eles de uma vez, até que decidiu guardar a chave em segurança no inventário. Apesar da tentação de avançar imediatamente para a próxima zona, ele ponderou sobre a oportunidade de ganhar experiência adicional na Zona 2. Ainda havia muitas criaturas de pé vagando por ali e ele não podia perder a chance de ganhar alguns pontos de experiência fáceis. Como a Zona 2 não tem limite de tempo, ele pode aproveitar bem seu tempo. Por isso, ergueu a espada mais uma vez, pronto para mais ação. O protagonista ofegava, sentindo o peso da exaustão se abater sobre ele. Sua visão turvava e cada respiração era um esforço doloroso. Ergueu a cabeça exausto, percebendo a tela do sistema. Todos os monstros na Zona 2 foram derrotados e as recompensas de conclusão significativamente aumentadas. Sorriu cansado. A conclusão total da zona rendeu maiores recompensas, como esperado. A tática imprudente de correr incessantemente enquanto lutava contra centenas de zumbis e esqueletos havia sido exaustiva, mas eficaz. Seus músculos estavam exaustos, as pernas tremendo de cansaço. Decidiu que um breve descanso seria prudente antes de seguir em frente. Mesmo com equipamentos lendários que aumentavam sua força e agilidade, sua saúde ainda era limitada. Com a vitória sobre os mortos vivos e sentindo-se um pouco mais revigorado, seguiu para a próxima área, a Floresta do Lobisomem 1. Caminhou em direção à pedra do portal do tutorial, seus passos ecoando pelo cemitério silencioso. O ponto de surgimento do chefe deveria estar próximo ao portal. Parou abruptamente ao sentir uma presença ameaçadora. Teve que reagir imediatamente, pois nas sombras e na fumaça estava escondido o chefe, sedento de sangue e rugindo como uma fera indomável. Não era um monstro nomeado, mas a ameaça que representava era inegável. Não tinha escolha nem escapatória. Precisava lutar. O lobisomem de nível 55 emergiu com sua pelagem cinza e olhos ardentes. Encararam-se por alguns segundos até que a criatura avançou com uma velocidade e ferocidade incríveis. O protagonista mal teve tempo de erguer sua espada para bloquear o primeiro ataque. O impacto das garras contra a lâmina ressoou pela floresta e ele sentiu o choque percorrer seus braços. O lobisomem recuou e atacou novamente, cada movimento uma explosão de velocidade e ferocidade. Analisou os padrões de ataque da criatura, começando a compreender seus movimentos. O lobisomem investiu com uma barragem assustadora de golpes, cada um mais poderoso que o anterior. Mantendo sua compostura, o protagonista manteve sua posição, desviando e bloqueando com precisão calculada. O suor escorria por seu rosto, os músculos ardendo de esforço, cada golpe bloqueado e esquiva executada aumentava a tensão, o som metálico da espada encontrando as garras ecoando pela floresta. Finalmente, viu uma abertura. As garras do lobisomem se quebraram com um alto estalo. A criatura rugiu de dor, recuando momentaneamente. Sabendo que a única opção restante para o lobisomem era morder, o protagonista se preparou para o ataque final. Colocou o pulso dentro da boca da criatura para bloquear suas presas. O monstro avançou, suas mandíbulas se abrindo em um grito de raiva e foi perfurado pela espada que ele segurava. O protagonista manteve sua posição firme, sentindo o peso da lâmina que o protegeria do ataque mais forte do lobisomem. A criatura soltou um uivo agonizante abafado, sua força se esvaindo. Com um último esforço, ele enterrou ainda mais a lâmina, finalizando o monstro que caiu morto aos pés de Shin. O silêncio tomou conta da floresta. O protagonista, com o corpo dolorido e coberto de suor, recostou-se em uma árvore, lendo na janela do sistema o que viria a seguir. O caminho estava livre, mas a jornada ainda estava longe de terminar. Um portal se abriu à sua frente, indicando o fim do tutorial daquela zona. Agora que o portal estava criado, não deveria haver mais renascimento naquela área. Shin estava extremamente cansado, seu corpo tremendo de exaustão. Felizmente, como previsto, seu equipamento fez toda a diferença. Embora fosse um equipamento inicial, ele o utilizou com maestria. Shin lamentou não haver armas de iniciante tão boas quanto aquela. Assim que completasse o tutorial, suas estatísticas aumentariam drasticamente. Ele teria que se despedir da configuração de supernovato para sempre. Agora era hora de avançar, mesmo que lentamente para a próxima fase. Por um momento, ele esqueceu da importância das recompensas, principalmente da chave. Quase se arrependeu de avançar tão rapidamente até aquela zona, afinal significava um confronto com o chefe mais cedo e de maneira apressada. Sentia que estava bem perto. Logo adiante, dentro de ruínas, estava um baú de ouro, radiante com uma luz dourada. Ele inseriu a chave e abriu, esperando que algo bom estivesse por vir. Dentro do baú havia uma pequena esfera dourada que Shin segurou nas mãos. O sistema mostrava suas características como Samdan de longa idade. Este item raro não possuía um grau específico, mas oferecia uma propriedade adicional valiosa. Ao consumi-lo, ele obteria uma característica aleatória. Mal podia acreditar na sorte de ter encontrado algo tão precioso ali. Era um item extremamente útil nas fases iniciais do jogo. Difícil de obter até para veteranos experientes como ele na Guerra dos Deuses. Ele pensou em como seria o sabor do Samdan, mas decidiu que seria um desperdício consumi-lo agora. Seria mais inteligente esperar até poder equipar um item com a opção de sorte, aumentando suas chances de obter uma característica ainda melhor. Por enquanto, guardou-o cuidadosamente em seu inventário. As restrições de nível o impediam de equipar itens de sorte, mas ele poderia aumentar seu nível através de grind. Curioso, decidiu explorar mais um pouco, esperando encontrar algo mais valioso. Subiu as escadas das ruínas e saiu para explorar mais o lugar. Decidiu se apressar e conferir a recompensa por completar a dificuldade infernal. No entanto, seus esforços não renderam frutos adicionais. Embora um pouco decepcionado, sabia que o Samdan em si já era uma grande conquista. Shin refletiu sobre os últimos acontecimentos. Não fazia sentido ponderar por que coisas que existiam apenas no jogo agora eram reais. O que importava era continuar avançando na situação atual. Após terminar o tutorial, dirigiu-se para o portal, sentindo uma leve náusea ao atravessá-lo. A visão que o esperava do outro lado era familiar, mas surpreendente. Encontrava-se na sala de espera da Torre do Infinito, um local que lembrava bem do jogo. Algo estava estranho, no entanto. Deveria ter sido transportado para a Vila de Latenes, a zona de iniciantes. As configurações do jogo haviam mudado com a realidade. Além disso, seu conjunto de novatos havia sido removido devido à restrição de nível. Abriu sua janela de status, revelando informações impressionantes. Seu nível era agora 31, um salto significativo apenas por concluir o tutorial. Com a dificuldade infernal não sendo tarefa fácil, acumulou muita experiência. Decidiu verificar suas recompensas. Entre elas, havia títulos e itens valiosos. Um título chamado Desbravador aumentava a experiência em 5%, enquanto o outro, Conquistador do tutorial, aumentava todas as suas estatísticas em 7 pontos. Esses aumentos eram inestimáveis para ele no momento. Mas a verdadeira joia das recompensas era uma caixa de itens lendários, um item ultra-raro que permitia selecionar e obter qualquer item lendário desejado. Lembrou-se do valor monetário desses itens no jogo, mas agora a prioridade era sobreviver e prosperar neste novo mundo. Ele sabia que mesmo se abrisse a caixa e obtivesse um equipamento lendário, não poderia usá-lo devido à restrição de nível. Seu inventário já estava cheio de equipamentos lendários. E a resposta era clara. Ele precisava de um adesivo arco-íris. Esse item, sem grau específico, reduzia o requisito de nível para equipar um item em 100 níveis. Sem hesitar, decidiu usá-lo imediatamente, aplicando-o a uma arma de nível 130, a espada longa de Koyhem. Segurando a espada, sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo. Mesmo entre equipamentos lendários, a espada longa de Koyhem era significativamente superior à sua antiga espada. A diferença estava no requisito de nível para equipá-la, destacando a importância do nível no jogo. Para sua segurança, precisava aumentar seu nível até um ponto seguro, onde pudesse enfrentar os desafios que viriam. Ele sabia que este mundo era uma reprodução do mundo de War of the Gods. Iniciantes com níveis baixos não teriam chances de sobreviver no futuro próximo. O mundo era implacável, com poucos veteranos sobrevivendo devido à extrema dificuldade do jogo. O protagonista, então, aparece na área residencial para jogadores abaixo do nível 100, na Torre do Infinito. Ao caminhar, percebe a falta de pessoas no lugar. Isto, um beco sem saída? Acho que fui invocado para um lugar sem pessoas por perto, diz Yujun, olhando para os lados enquanto anda, e escuta vozes de pessoas vindo do outro lado do beco. Ele pensa que pode reunir algumas informações primeiro e se aproxima da multidão. Espere um minuto, alguma coisa está errada, o que é? Diz, percebendo que todos parecem estar bem avançados, pensando que deveriam ter acabado de terminar o tutorial. Ele nota todos eles com equipamentos muito avançados. Faz sentido eles terem equipamentos desse nível? Além disso, todos parecem ser de nível bastante alto também? Ele pensa, extremamente surpreso com suas roupas e armaduras. Mesmo que ele tenha passado um bom tempo na dificuldade infernal, deveria ser apenas um ou dois dias no máximo. Ele se pergunta se perdeu alguma coisa. Ei, você ouviu? Dezenas de pessoas morreram nesta expedição de masmorra de classificação B, certo? Diz um homem com armadura prateada a uma mulher de cabelos brancos e roupas azuis com uma armadura vermelha, continuando a dizer que aparentemente apenas os membros principais e os associados próximos da guilda que organizou a expedição sobreviveram e que provavelmente traíram os outros membros e fugiram, inventando depois desculpas sobre como tiveram sorte de sobreviver. De qualquer forma, para aqueles que têm mais, as coisas só pioram, sabe? O homem diz que não há ninguém para interrogar, mesmo que seja mentira, pois eles são os mais fortes da região. Agora que os jogadores do quinto ano estão indo para áreas de caça com boas taxas de drop, só restam os jogadores do primeiro e segundo ano nesta área. Ao ouvir isso, Yujun fica muito confuso e se pergunta sobre o que eles estavam falando. E três dias depois, ele se encontra jogado em um banco na frente de um chafariz, com a cabeça para trás, soltando um suspiro. O tempo está chato, mas bom. Cinco anos. Eu nunca imaginei que cinco anos tivessem passado. Um jogador mais à frente olha curioso. De acordo com as informações que reuniu nos últimos três dias, cinco anos atrás, ocorreu a grande migração em todo o planeta. A grande migração refere-se ao fenômeno em que os terráqueos que despertaram habilidades de jogador foram forçadamente levados para a Torre do Infinito. E não terminou com apenas uma ocorrência, mas continuou a acontecer uma vez por ano. Yujun olha ao redor e pensa, mas é estranho. A visão de mundo de Guerra dos Deuses não era apenas sobre a Torre do Infinito. Por que fomos convocados para cá em vez da Vila Inicial? E achava ainda mais estranho o fato de que ele sozinho foi convocado cinco anos depois. Ele se pergunta qual foi o problema e o motivo de ser o único começando tão tarde. Eu passei pelo tutorial de dificuldade infernal e pensei que estava tudo pronto, mas estou cinco anos atrás dos outros? Sério? Que decepção! Nosso protagonista se levanta então, cerrando o punho em determinação, pois não é do feitio dele ficar triste assim e decide pensar positivamente. Eu tenho um inventário que vai compensar esse tempo perdido. Se eu listar o que preciso fazer, ele diz, e pensa que o primeiro passo é obviamente subir de nível, o segundo é descobrir sobre o tutorial intermediário, e o terceiro é atingir o nível 50, pois uma vez que você atinja o nível 50, pode equipar acessórios e ficar mais forte rapidamente. Mas mesmo assim, era um jogo falho, e além do nosso grupo, não havia uma alma sequer, não importa o quanto tente encontrar. Ele observa as pessoas indo e vindo no beco com uma expressão séria e atenta, pensando que pode ser um pouco difícil se adaptar. Não apenas o mundo mudou tão repentinamente assim, é bom que eu fosse um veterano da Guerra dos Deuses. Caso contrário, teria sido difícil me adaptar. Ele pensa ainda sério e cruza os braços, pensando sobre a maioria das informações que obteve enquanto jogava o jogo e enquanto percorria a área residencial correspondente. Ele não esperava começar nesse lugar. Mas dizem que as informações do dungeon e os nomes e efeitos das habilidades são os mesmos. E o Jun pensa sobre tudo isso ao entrar em um estabelecimento. Vocês servem comida aqui? Ele então pede uma porção de melão e um bife de off-stick, sentando-se à mesa para comer e lembrando quando ele foi até um negociador entregando um simples par de botas. Outra diferença do jogo é o preço dos itens, eu acho. Eu vendi um equipamento inútil e consegui 50 mil pontos. Então o senhor ao ver o objeto que o protagonista colocou sobre a bancada ficou boquiaberto. Incrível! Isso vale muito! E o Jun então após vender o par de botas não precisará se preocupar com despesas de comida e hospedagem por um tempo. O item que vendi era um item de grau heróico que sobrou no meu inventário. O nome parece impressionante mas era um uniforme escolar de nível médio-baixo que qualquer um poderia obter. Ele pensa mas ainda ouve as pessoas dizerem que itens de grau heróico são raros. Qualquer coisa acima disso está fora de estoque e nem pode ser comprada. Ele reflete se faz sentido pensar sobre isso enquanto espera seu bife com o garfo. E esta é a realidade. Se você for a uma masmorra perigosa imprudentemente esperando conseguir itens não terá nenhuma loja de dinheiro em espécie. Isso é uma vantagem que apenas eu tenho com vários itens da loja virtuosa. Tudo bem. E o Jun bate levemente na mesa com o garfo e se levanta. Eu comi e comprei poções de baixa qualidade também. Seria um desperdício usar as poções caras do meu inventário em níveis baixos. Ele pensa olhando seu inventário enquanto equipa sua armadura prateada com tecidos azuis e verdes e sua espada com bainha vermelha ajustada em sua cintura e ajeita suas luvas. Agora que estou totalmente preparado vamos começar? Vamos desafiar a torre do infinito com meu corpo real. Ele pensa enquanto se prepara. Há múltiplos motivos pelos quais os jogadores sobem na torre do infinito. Um deles é para viver uma vida mais abastada nas áreas residenciais que se tornam mais luxuosas à medida que você sobe. Outro motivo é a invasão do deus demônio. Se ninguém conseguir chegar ao topo da torre dentro de 15 anos a invasão do deus demônio começará. Nosso protagonista então se encontra em uma caverna e começa a correr com seu olhar fixo. Se isso acontecer é 100% garantido que esse lugar será destruído. Ele então ouve passos rápidos e vê uma criatura correndo em sua direção perguntando-se como eles chegaram até ali. Então percebe vários ratos gigantes pulando em sua direção e rapidamente corta todos eles com sua espada lembrando que cada andar da torre tem muitos perigos e para avançar para o próximo andar você deve passar por testes ou batalhas com monstros como esses. A torre do infinito que apareceu entinha um total de 50 andares. Naquela época o desenvolvimento de conteúdo não progrediu além do quinquente do andar. Eu me pergunto como é aqui e o Jun pensa e então sente algo preso em seu braço. Ops! Havia mais um? Mesmo que seja equipamento de baixo nível é o melhor que o dinheiro pode comprar. Os ataques dos monstros do primeiro andar não são páreo para mim. O rato gigante estava roendo sua armadura e o protagonista então se livra dando um chute que o manda para longe. Claro que agora preciso ter mais cuidado já que posso me ferir gravemente se baixar a guarda. Ratos gigantes são famosos por serem monstros persistentes. Ele então avista muitos pontos vermelhos na escuridão da caverna e observa melhor. Mas espere um minuto o que são aqueles pontos vermelhos ali? O sistema então avisa que um rato gigante enfurecido Kun Che apareceu e o Jun os olha com um pouco de suor em seu rosto sentindo-se um pouco nervoso. Ah, vamos lá. Um enxame no primeiro andar. Isso não é demais? No fundo de uma caverna e o Jun continua lutando contra os ratos gigantes espalhando o sangue deles pelo chão da caverna e acelera seus passos correndo contra outro rato que pula em sua direção mas é facilmente derrotado fazendo com que outro rato encostado em um canto trema de medo. Oh! Eu ganhei mais um nível e o Jun diz ajoelhado observando todos os ratos que derrotou com seu rosto respingado de sangue deles vendo que ter uma boa arma realmente facilita a caça. Hã? O rato gigante está fugindo? Ele não fazia isso no jogo? Isso é mais realista e o Jun se levanta e olha seriamente para o rato que foge. Ele então percebe que o desafio do primeiro andar parece ter acabado. O sistema novamente o avisa desta vez sobre o desafio do segundo andar chegando ao segundo desafio ele avista vários lagartos gigantes e sem demora os acerta com sua espada cortando-os ao meio Oh! Nocaute com um único golpe! Correr pelo campo assim parece real! Ele diz correndo na direção oposta aos lagartos vendo que a espada longa de Koyhem é definitivamente muito poderosa e por aumentar a agilidade é a melhor para ataque surpresa mas acima de tudo o que ele acha realmente excepcional é o seu poder de ataque esmagador nos níveis mais baixos e o Jun continua avançando contra os lagartos cortando a cabeça de um deles colocar o adesivo arco-íris neste foi uma excelente escolha ele diz enquanto um dos lagartos o ataca com sua arma e o Jun impede o ataque com sua espada e força conseguindo cortar a espada do homem lagarto e em seguida o corta ao meio o desafio do segundo andar é derrotar um esquadrão de homens lagarto com alto poder de ataque para monstros dos andares inferiores mas esse nível de poder não pode bloquear a espada longa de Koyhem é uma pena que a armadura seja de baixo nível é raro que os desafiantes dos andares inferiores estejam totalmente equipados com armadura pois geralmente as pessoas costumam usar apenas armadura e botas ao desafiarem este lugar e o Jun ainda não decide sair do segundo andar pensando se deve procurar os homens lagarto escondidos mas o sistema o avisa sobre a prova do terceiro andar e ele logo segue para o próximo desafio o protagonista então é transportado para um bosque com árvores grandes finalmente o terceiro andar ele diz para si mesmo enquanto caminha pelo lugar antes de desafiar o julgamento do terceiro andar há um lugar que o Jun acha necessário visitar uma masmorra oculta com uma recompensa enorme como comecei vários anos atrasado preciso ter certeza de que irei limpar todas as masmorras escondidas espero sinceramente que ninguém mais tenha descoberto isso ainda ele descobriu a masmorra escondida do terceiro andar cerca de quatro anos atrás estava certo quando comecei a jogar olá pessoal sou um novato aqui que veio pegar o ônibus para o terceiro andar e o Jun acena para os jogadores que encontra ali enquanto se aproxima então um homem loiro com armadura azul clara fala sobre a dificuldade que os iniciantes enfrentam para se adaptar e pede para que o garoto apenas confie neles vamos seguir em frente rapidamente então me sigam diz a loira com orelhas de elfo segurando um cajado com uma esfera vermelha no topo o protagonista pensa que eles parecem ser um bom grupo de três pessoas e que tem sorte de estarem cuidando de um novato como ele esta é a primeira vez que encontro pessoas tão prestativas enquanto jogo ele pensa sorrindo sutilmente com os olhos fechados mas isso foi um mal entendido o sistema então o avisa você foi expulso do grupo e o Jun arregala os olhos e move seu olhar para baixo hein? hã? morto com um só golpe? e o Jun boquiaberto percebe que tem uma espada enfiada em seu peito o homem o havia atacado e logo o mesmo diz com um sorriso malicioso de qualquer forma você é ingênuo ou apenas estúpido o homem loiro então disse nós oferecemos gentileza a você um estranho sem nem mesmo pedir dinheiro e você simplesmente nos seguiu cegamente? a mulher ri dele zombando que ele deve estar querendo ser roubado e o Jun confuso pensa seriamente e se pergunta o motivo de terem o enganado eles não estariam atrás do seu dinheiro já que seu equipamento era para iniciantes eles eram apenas pessoas maldosas que gostavam de atormentar os fracos ele então acelera os passos se afastando do grupo e enquanto luta para fugir felizmente avista a entrada de uma masmorra escondida por vinhas pensando que teve muita sorte em encontrá-la graças àquela experiência ruim na época começou a gastar dinheiro no jogo então pensa que talvez deva agradecer aos idiotas que encontrou vamos ver tenho certeza que era por aqui tenho certeza de que este é o lugar onde está a entrada e o Jun diz procurando a entrada e se aproximando da masmorra será que já foi limpa e a entrada da masmorra desapareceu ele se pergunta enquanto toca as paredes analisando a suposta entrada do lugar já se passaram cinco anos desde que o mundo mudou assim então talvez alguém tão sortudo quanto ele tenha descoberto o calabouço ele pensa se talvez aquilo tenha sido uma viagem perdida e que não há mais nada a ser feito ele segura seus cabelos em indignação logo quando dá mais um passo sente o chão afundar e se abrir ele grita enquanto cai e colide de cara com o chão afundando levemente sinais de pessoas certo? poderia ser isso? o sistema então indica que o protagonista havia descoberto o laboratório secreto do alquimista supremo eu sabia laboratório do alquimista supremo ele grita arregalando os olhos e com a boca escorrendo um pouco de sangue o sistema novamente diz que ele havia descoberto o Dungeon High Ash ele nunca tinha pensado que houvesse outro Dungeon escondido perto da entrada do Dungeon que estava mirando espera deixe-me me recuperar primeiro ele pega uma poção de regeneração em seu inventário e toma pensando como o gosto é parecido com morango caí de lá e sobrevivi se minha saúde estivesse um pouco mais baixa eu poderia ter morrido ele olha para cima observando o grande buraco por onde acabara de cair ele já havia visto muitos Dungeons relacionados a estudos de feiticeiros ou laboratórios mas esta é a primeira vez que encontra um relacionado a um alquimista ele pensa que poderia não ser uma armadilha e sim a entrada real e que a grama e os galhos cobrindo a entrada devem ser camuflagem há sinais claros de envolvimento humano o que indica que alguém havia descoberto esta masmorra julgando pelo fato de que a masmorra não desapareceu ela ainda não foi limpa por enquanto ele diz para si mesmo pronto para desembanhar sua espada ele pega uma pedra azul clara brilhante e a lança dentro de uma caverna que há no laboratório item de conveniência uma lanterna que ilumina a escuridão surpreendentemente itens como este podem ser bastante úteis o efeito é simples ele apenas ilumina os arredores do usuário luz a pequena pedra brilhante então explode em luz iluminando toda a caverna de qualquer forma eu não posso perder essa oportunidade inesperada eu só espero não encontrar mais ninguém ele começa a caminhar na caverna seguido pela esfera flutuante isso não é um jogo mas uma invasão de masmorra real onde vidas estão em jogo depois de andar um pouco o protagonista encontra um grande portão e sem perder tempo empurra-o para abri-lo se eu encontrar outro jogador dentro de uma masmorra oculta com recompensas especiais haverá uma luta sangrenta no fundo de uma masmorra encontramos nosso protagonista que após abrir a porta agora corre ofegante de vários monstros grandes que estão atrás dele é rude invocar monstros na entrada de uma masmorra e eu também não consigo lidar com tantos ele pensa com uma expressão entediada e chega à conclusão de que não há outra saída além de usar os pontos que ele possui guardados abrir janela de status um painel digital então se forma na frente de seus olhos enquanto ele continua correndo pensando que pode não ser tão ruim afinal de contas se ele limpar todo o lugar definitivamente chegaria pelo menos ao nível 50 e poderá equipar acessórios mas por enquanto precisa de velocidade vamos investir tudo em agilidade enquanto avista o fim do túnel ele corre em direção a grande rocha que impede a passagem gritando para si mesmo que pare mas ele chega a centímetros da parede e não consegue parar ele pula se impulsionando na parede e dando um mortal para trás caindo agachado com um joelho apoiado no chão e sua espada enfiada no chão não esperei que aumentar tanto a agilidade de uma só vez fosse tornar tão difícil controlar meus movimentos pelo menos consegui fugir dos monstros e posso respirar um pouco ele pensa enquanto observa a esfera luminosa no ar e o Jun não tinha ideia de que usar todos os seus pontos de uma vez resultaria em tal efeito colateral ele acha que o ocorrido foi bem estressante e talvez ele deva verificar quantos sentidos mudaram antes de entrar em uma luta de verdade primeiro vamos começar com a prática de esgrima ele diz movimentando a espada e posicionando-a na frente do seu corpo percebendo o quanto todo esse sistema de status é fascinante apenas ajustando alguns números suas habilidades físicas podem mudar instantaneamente e o Jun olha para longe onde não está iluminado e vê uma figura alta eu pensei que os tivesse se despistado algum deles conseguiu me seguir logo ele começa a dar passos em direção a criatura rapidamente bem eu me acostumei um pouco mais com essa velocidade vamos nos alongar um pouco e nos preparar a grande criatura solta um rugido alto para Yu Jun Kimera um monstro criado pela combinação dos corpos de várias criaturas com cirurgia mágica à primeira vista pode parecer um morto vivo mas sem dúvida é uma criatura viva ao lidar com essas criaturas ação rápida e decisiva é a melhor opção sua expressão muda e ele fica completamente sério olhando a criatura de baixo e se movendo na direção da Kimera se impulsionando no chão e pulando habilmente cortando os braços da criatura com muita facilidade tudo bem sua carne é surpreendentemente macia para um monstro de elite o que facilita cortá-la ele volta para trás pulando e caindo com um joelho apoiado no chão e sua espada cravada no chão além disso eu tenho uma grande vantagem em velocidade minha estatística de defesa pode ser baixa mas está tudo bem desde que eu não seja atingido determinado ele se impulsiona afundando o chão e pulando em direção à criatura novamente gritando vamos terminar isso assim que pula em direção à criatura e move sua espada para acertá-la a Kimera usa um braço que possui em sua cabeça para socar Yujun fazendo-o colidir violentamente com uma parede causando um estrondo e deixando-o desorientado murmurando que a criatura é perigosa é por isso que lidar com Kimeras é tão complicado ela possui as habilidades exatas das criaturas das quais é composta braços elásticos que tipo de criatura eles anexaram a essa coisa a criatura novamente move o braço elástico em sua cabeça na direção de Yujun que se agacha para se esquivar droga eu apenas aumentei minhas estatísticas não posso apenas continuar desviando vendo os golpes da criatura vindo em sua direção ele decide que está na hora de lutar e percebe que não consegue cortar o braço elástico que parece ser feito de borracha devido a sua resistência lembra que os monstros que aparecem em masmorras ocultas são obviamente de elite o que significa que por serem tão fortes devem ser atraídos e caçados individualmente ou em grupo não posso continuar assim e não é como se esse fosse o único inimigo por aqui preciso derrubá-lo antes que outros apareçam se não o fizer pode ficar realmente perigoso pensa ele inconformado que os alquimistas deviam estar ocupados fazendo poções não criando monstros que bagunça ele percebe o braço vindo em sua direção espere talvez seja hora de usar aquela técnica assim que a mão alcança centímetros de sua barriga ele salta levantando sua espada e volta a cair acertando precisamente o braço elástico consegui isso é apenas minha imagem residual quando o atributo de agilidade está alto assim isso se torna possível a parte cortada cai no chão espirrando sangue de coloração roxa ok eu cortei todos os três braços você não tem mais ataques escondidos tem? a quimera vai colidindo de costas com a parede da caverna com uma expressão assustada e o Jun encara a criatura com um sorriso convencido mas logo vê o braço esquerdo da quimera se regenerar e ir rapidamente em sua direção deixando-o assustado levantando sua espada para revidar ataca a grande mão que golpeia violentamente o lugar onde Yu Jun estava esmagando o chão com um sorriso malicioso então levanta a mão devagar vendo a fumaça de poeira que se formou se dissipar revelando apenas o chão afundado pelo impacto deixando-o confuso de repente o protagonista surge de cima girando com sua espada apontada para a criatura acertando-a no topo da cabeça e cortando a quimera ao meio não pode regenerar depois de ser cortado ao meio pode? ele diz questionando o monstro agora derrotado o sistema logo avisa ao jogador que ele derrotou a quimera especial do alquimista nível 1 e que ele subiu de nível novamente o sistema avisa dessa vez informando que ele atingiu o nível para desbloquear o slot de acessório subi de nível duas vezes de uma só vez dungeons escondidas realmente são incríveis para ganhar experiência atingir o nível 50 apenas 3 dias após o tutorial é bastante rápido em comparação com os personagens que criei no passado mas não tenho muitos acessórios para personagens de baixo nível tenho? ele abre seu inventário e pensa em equipar alguns acessórios devo equipar o anel VIP 4 que mantive como um item premium? e quanto ao conjunto de pulseira e colar raros ele observa as informações sobre cada acessório e vendo que possui equipamentos novos sente-se determinado a enfrentar as dificuldades do jogo e grita agitado huff huff finalmente acabou malditas quimeras suas taxas de drop são horríveis aqui assim como no jogo ele retira mais uma poção de cura e a toma recuperando sua vida então observa a chimera atentamente pelo menos lidei com os monstros por enquanto a propósito o que é isso? a parede no final parece suspeita eu verifiquei e parece que há algo por trás dela ele encontra uma garota loira de cabelos curtos e capa laranja desmaiada com os pulsos amarrados às suas costas então se aproximou dela bem se não é um NPC pode ser outro jogador que descobriu este dungeon primeiro mas por que ela estaria presa em um lugar escondido como este? não posso ajudá-la sem um entendimento claro da situação oh sim tem um item pra isso não tem? ele abriu seu inventário e pegou um item retirando um pergaminho esta opção permite verificar o status de um alvo mas não pode ser usada se o alvo estiver muito distante ou for de um nível mais alto é um item premium que custa 5 mil won cada mas é útil ele abriu o pergaminho que emitia uma luz azul e direcionou a luz para a garota desmaiada outros jogadores não podem mais conseguir esse item pois a loja premium foi fechada mas meu inventário tem estoque suficiente então Kim Hye-yeon não é um NPC mas um jogador e um coreano além disso mas espere o que é isso? ele verificou as classificações da jogadora vendo que ela tinha uma classificação S com uma classificação dessas encontrar masmorras escondidas seria muito fácil com uma habilidade dessas ela poderia encontrar facilmente masmorras de baixa dificuldade e grandes recompensas pena eu adoraria cultivar masmorras de baixo risco e alta recompensa para ganhos fáceis sem habilidades ou características relacionadas ao combate o protagonista murmurava consigo mesmo enquanto percebia a garota abrindo os olhos lentamente oh eles estão acordando ei você está acordada? consegue me ouvir? a garota começou a ficar desesperada arregalando os olhos e perguntando quem ele era fazendo Yujun tentar silenciá-la para que não atraíam monstros por favor não me machuque desculpe por qualquer coisa que eu tenha feito ela pediu desesperadamente com lágrimas nos olhos não precisa chorar apenas acalme-se só aconteceu de eu te encontrar enquanto passava por aqui tudo bem? o protagonista então empunhou sua espada olhando de relance para ela e perguntou o que ela achava que havia feito de errado enquanto fincava sua espada na grande rocha como pode ver eu estava presa atrás dessa parede de pedra os detalhes não são importantes agora ela então pede suavemente para que a desamarre ah nada aqui ele diz e a garota questiona o que você está procurando? Yujun responde que está procurando por um item oculto que em lugares como este geralmente está escondido ele pergunta se a garota encontrou algo e ela responde que não encontrou nada parecido e que este lugar foi criado pela pessoa que aprendeu não fazendo parte da dungeon ele é um conjurador de espíritos a parede de pedra apareceu após um movimento de seu cajado diz a jogadora Yujun então responde seriamente ah ele deve ter usado um espírito da terra então por que ele te prendeu aqui? a garota supõe que tenha sido para monopolizar as recompensas da dungeon e que eram três homens ela olha para o chão com um olhar triste o protagonista olha sério para ela e coça a cabeça com um dedo então diz que entende a situação da garota ter habilidade de combate baixa mas com uma habilidade de exploração rank S é fácil adivinhar como tal jogador sobrevive ela provavelmente teria vendido localizações e informações de dungeons para outros jogadores e então acabou sendo pega por alguns jogadores sem escrúpulos a torre da infinidade é sem lei e muitos jogadores se envolvem em atividades maliciosas os fortes fazem as regras dado que eles te mantiveram viva eles provavelmente planejaram te vender como escrava ou te usar para mais explorações de dungeons ele diz enquanto a garota derrama lágrimas ele pensa sobre como adoraria ter a habilidade de busca de dungeons de Kim Hyeon mas encontrar a garota assim poderia ser o destino logo ele decide fazer amizade com ela e com pessoas que tem habilidades que ele não tem afinal o objetivo de jogar em grupo é ajudar uns aos outros e o Jun segura os ombros da jogadora firmemente e olha em seu rosto olhe para cima deve ter sido difícil estar presa em um lugar como este sinto muito por você então deixe-me ajudá-la ele diz dando um sorriso com os olhos brilhando e estendendo a mão direita pensando sobre o sorriso de vendedor que está dando a garota estou realmente aqui para ajudar olhe nos meus olhos veja como eles são claros e brilhantes você pode confiar em alguém com olhos assim ele diz tentando ser o mais convincente possível sim eu acho que tenho que confiar sinto que algo ruim vai acontecer se eu não confiar primeiro você pode me desamarrar a garota pede e ele se move para suas costas cortando as amarras que prendem seus pulsos ele comenta como deve ser ótimo encontrar seu salvador em uma situação tão desesperada e a jogadora agradece gentilmente se você está realmente grata vai retribuir essa gentileza ele diz dando uma risadinha ela responde nervosa que com certeza irá retribuir e que tem uma habilidade única mas ele logo a interrompe falando sobre a habilidade de pesquisa de masmorras que ela possui confusa ela pergunta como ele pode saber dessa informação ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar as localizações dos calabouços que encontrar quanto mais alto o nível melhor e o Jun pede ainda com seu sorriso no rosto a garota concorda e pergunta novamente como ele sabe sobre a habilidade dela ele diz para ela não se preocupar com isso e que a razão pela qual ele está ajudando é porque ambos são coreanos então é certo que devem se unir e se ajudar ah sim é bom ser coreano eu acho finalmente conseguem abrir uma passagem na parede e a jogadora passa para o outro lado o protagonista decide então ouvir a parte dela da história sobre como ela foi parar naquele lugar ah eu acho que esqueci de me apresentar meu nome é Kim Hyeyon eu ganho a vida explorando calabouços informações sobre calabouços são muito valiosas diz Hyeyon e o Jun muda sua expressão para uma mais séria perguntando você se meteu em encrenca por vender localizações de calabouços para pessoas suspeitas ela aponta para uma parede onde há um caminho logo atrás e explica que os homens que a pegaram eram bem meticulosos ela ouviu dizer que a seguiram depois de ouvirem sobre sua reputação e o Jun não demora em usar sua espada para quebrar a parede revelando uma passagem então depois que descobri este calabouço eles me atacaram enquanto eu o explorava eram três deles a garota fica brava e ele pergunta onde eles estariam agora ela responde que saíram para se reagrupar e pensar em uma estratégia antes de voltar para a masmorra então eles são os que plantaram as quimeras na entrada poderá ser difícil para eles reentrar na masmorra e o Jun pergunta sério a jogadora explica que não será difícil pois as quimeras dessa masmorra congelam exatamente a meia noite e ficam assim por cerca de duas horas ele questiona surpreso oh sério ele se lembra da guerra dos deuses e que não se lembra desse mecanismo existir durante o tempo que ficou nessa e que esse mecanismo poderia ser único dessa masmorra eles disseram que iriam voltar em alguns dias mas eu não sei quanto tempo se passou desde que fiquei presa estava tudo escuro lá dentro e eu estava entrando e saindo da consciência o tempo todo explica a garota ele então a chama para limpar a masmorra enquanto eles não estão aqui já que ela conhece o caminho e poderia lidar com a investida o protagonista então reflete que precisa tomar cuidado pois não importa o quão fraca ela seja ele não pode se dar ao luxo de baixar a guarda sendo novato na torre do infinito ele decide apenas dar a ela alguns itens úteis de repente um poder vem na direção da garota que por um milímetro não é atingida pois Yujun a segura pelo capuz de sua roupa puxando-a para o lado dele salvando-a logo escutam uma voz agitada nós te amarramos e até construímos um muro como você escapou diz o homem entre mais dois jogadores outro deles continua você não consegue contar aquele novato deve tê-la resgatado eles explicam que por sorte chegaram cedo para impedir que os dois escapassem então esses são assassinos de jogadores o protagonista se coloca na frente da garota lembrando que essa é a primeira batalha dele com outros jogadores e questionando se realmente consegue enfrentar algo que não sejam monstros tudo bem eu me acalmei um dos caras se impõe fazendo uma carranca e encarando o novato ei não tente bancar o durão somos três contra você se você se matar tentando ser o herói a culpa é sua e o Jun então recomenda seriamente que ele largue o equipamento e vá embora observando seus equipamentos não parece tão difícil lidar com eles mas o problema é que lutar com pessoas e monstros com uma espada é diferente o que tem para discutir apenas mate-o a garota é inútil de qualquer maneira diz o homem com o cajado e então o outro oponente questiona se ele se atreve a sacar uma espada em seu rosto pedindo ao parceiro com o cajado que lhe dê um buff a garota tenta ajudar mas o Jun acha melhor que ela fique escondida pois assim será melhor para não atrapalhar os três então se aproximam e um deles diz que não acham necessário cortar alguém vivo há muito tempo mas que às vezes acaba sendo necessário ei acalme-se não mate a garota o homem com o cajado diz a garota se protege no buraco que fizeram para atravessar a parede torcendo para que o Jun vença seu oponente vem em sua direção dando um grande salto e levantando sua espada e o Jun o encara com determinação sim se você hesitar e levar um golpe essa seria a pior maneira de ser nocauteado se for atacar não hesite quando seu oponente vai acertá-lo o protagonista o impede com sua espada fazendo o impacto criar uma explosão de luz pela força do impacto nosso protagonista então consegue interromper o ataque do inimigo colocando sua espada à frente do seu corpo para que a arma do inimigo não o atinja Kuk que poder tem esse cara? é duro como uma parede de tijolos e o Jun então encara profundamente nos olhos do adversário com um sorriso convencido no rosto pensando sobre o nível dos caras que andam com o nariz empinado do terceiro andar ele vê que não há motivo para prolongar a luta e num movimento rápido move sua espada contra a do inimigo cortando-a junto com a cabeça do homem deixando todos que presenciaram a cena confusos espera Taiwan foi derrotado em um único golpe? o homem do cajado pergunta ajustando seus óculos enquanto o outro olha a cena sem acreditar e o Jun então passa pelo oponente morto no chão e avança com sua espada encarando os outros dois que ficam desesperados ao verem que seu parceiro Zhu Tehuan acabou de ser derrotado com apenas um golpe maldição ataquem se não quiserem morrer aqui o jogador com o cajado grita desesperadamente o protagonista o encara seriamente e se lembra da magia da terra tranca é um feitiço instantâneo sem tempo de conjuração enquanto o mago conjura a magia da terra prendendo o pé direito de Yu Jun seu parceiro levanta seu arco e aponta atirando na direção dele a flecha é disparada rapidamente em sua direção mas nosso protagonista desvia o rosto e segura a flecha com sua mão quão alto é o nível de agilidade dele para conseguir pegar flechas eventualmente ele vai acertar se eu continuar atirando o oponente ativa sua habilidade de tiro triplo e dispara as três flechas sem pausa do primeiro tiro Yu Jun encara as flechas e consegue visualizá-las claramente bloqueando todas as três com suas mãos deixando os outros jogadores chocados com suas habilidades o mago começa a girar seu cajado e conjura uma magia poderosa estou lançando algo muito forte comprem um pouco de tempo para mim ele diz enquanto seu parceiro levanta novamente seu arco e flecha mirando na direção do protagonista e comentando que não tem escolha a não ser usar as flechas caras que estava guardando Yu Jun observa atentamente e vê algo vindo de cima conjurado pelo mago e se pergunta se aquilo lá em cima é magia todo o lugar é atingido formando uma nuvem de fumaça devido ao impacto eles estão mortos eles apenas assistiram enquanto eu usava meu ultimate sem serem capazes de reagir que patético ele continua dizendo o quão arrogante o novato é que foi um desperdício usar o tiro de tempestade mas se vender o equipamento do cara morto vai ganhar mais do que perdeu ele acha que finalmente conseguiu vingar o amigo morto é que anticlímax a garota diz baixo enquanto os dois continuam falando e o homem com o arco e flecha se gaba de sua habilidade para Jong-hun o mago enfim por que os magos demoram tanto para lançar feitiços apenas usem magia de luz como uma lanterna ou algo assim leva uma eternidade para explodir o mago resmunga e logo olha para a fumaça de poeira que seu parceiro formou com o ataque vê algo e questiona o que seria mas logo escutam uma tosse e alguém emerge da fumaça nosso protagonista aparece tossindo com uma mão na boca estreitando o olhar para os outros jogadores e pensando sobre o tiro de tempestade do oponente ele não imaginava que usaria essa habilidade em um lugar tão estreito e se ele não tivesse reagido teria sido atingido mas não teria sido o suficiente para matá-lo hã? o que? ele estava no alcance do tiro de tempestade e desviou como isso é possível? a jogadora vendo-o abre um grande sorriso chamando seu nome feliz por vê-lo vivo e o Jun se coloca em posição de combate enquanto se concentra sobre o inimigo se é uma habilidade usada por um arqueiro de nível 50 só pode ser o tiro de tempestade eu conheço o alcance do tiro de tempestade não há como eu cair em um movimento tão óbvio então vamos acabar com isso o jogador com arco e flecha anota uma parede onde seu parceiro deveria estar e chocado encara a barreira perguntando-se o que seria aquilo ele escuta seu parceiro mago gritar para que ele faça algo deixando-o furioso por ter construído a barreira e o deixado sozinho contra o protagonista seu julgamento é bom mas suas habilidades nem tanto devo eliminar o arqueiro primeiro? diz o protagonista encarando-o seriamente enquanto o oponente do arco grita desesperadamente para ser salvo um golpe é desferido jorrando sangue do oponente enquanto isso o mago corre desesperado pela caverna foi uma boa coisa ter planejado minha fuga antecipadamente não estava parecendo bom desde que o tanque Taiwan morreu com um único golpe o homem continua se questionando o que um monstro como aquele está fazendo no terceiro andar e pensa que talvez deva relatar esta masmorra à guilda e não lidar com ele sozinho de repente ele sente um golpe em seu rosto fazendo seus óculos caírem ele já está aqui diz o mago assustado o protagonista já o alcançou e agora está preparado para atacar o mago impressionante pensar que este mago vestido em trajes celestiais conseguiu sobreviver ao meu ataque duvido que isso seja resultado de uma habilidade provavelmente é o equipamento e o Jun se agacha com sua espada no ombro e o mago levando suas mãos pensa em se render chegando à conclusão de que é inútil lutar com um monstro sozinho espere entendo que você está com raiva mas eu sou um conservacionista vamos resolver isso pacificamente com palavras o mago inicia um diálogo mas o Jun o olha perguntando qual seria o sentido de conversarem agora o mago então tenta um tom amigável escute sou da guilda golden lion posso te apresentar se você quiser entrar na guilda com um poder como o seu os superiores até te ajudarão por outro lado e se a guilda se vingar de mim se eu morrer vamos não complicar a situação e negociar em vez disso o protagonista com um leve sorriso no rosto enquanto caminha pede para o mago confirmar se não haverá testemunhas esmagando os óculos do mago enquanto o inimigo fica confuso e suando frio enquanto o Jun o encara com um sorriso perturbador e seus olhos brilham como um feixe vermelho o mago observando então se pergunta se realmente não há outra saída além de lutar espere não estamos sozinhos o líder da guilda estará aqui em breve sério não há necessidade de continuar com isso não é vamos nos acalmar e encerrar isso aqui o mago diz tentando esconder o nervosismo e então escuta uma voz sênior aqui por favor morra com isso tentam atacar nosso protagonista com força total ao mesmo tempo mas ele sai ileso e analisa de perto o cajado que o homem está segurando como esperado era um equipamento defensivo o anel de proteção bloqueia um único golpe ele é útil para classes com pouca vida máxima como precaução o mago usa o cajado para conjurar magias novamente uma luz emana do cajado enquanto solta um grito com raiva ativando a habilidade barreira de pedra essa barreira de pedra não pode resistir contra minha espada e o Jun diz movendo sua espada rapidamente contra a barreira de pedra fazendo-a desmoronar sobre os dois jogadores no final matei três pessoas eu sabia que um dia teria sangue nas minhas mãos mas o protagonista se vira de costas para os oponentes mortos e começa a caminhar para se afastar dali no fundo de uma caverna vemos destroços sobre dois corpos dos inimigos que o Jun derrotou não acredito ele derrotou todos os três num instante diz que em riam a jogadora contratada por o Jun ajoelhada no chão da masmorra observando o que acabara de acontecer continua eles não eram apenas jogadores comuns eram assassinos notórios e impiedosos mas ele fez parecer fácil enquanto observa como o Jun conseguiu derrotá-los com calma ela pensa sobre o equipamento incomum que foi capaz de cortar tanto arma quanto carne do oponente com apenas um golpe porque alguém com essa habilidade ainda estaria nos níveis baixos pensando bem eu sou realmente sortuda He-yon pensava que estaria morta mas agora conheceu alguém tão forte e gentil ela considera o acontecido um milagre enquanto avista Yu Jun na passagem que abriram na parede aproximando-se dela e observando sua espada que brilhava como a esfera azul luminosa você foi incrível derrubar membros da guilda tão facilmente mesmo que sejam apenas grunhos de baixo nível não é uma pequena conquista diz ela juntando as mãos e olhando com admiração para Yu Jun não é nada realmente Yu Jun responde com um sorriso suave agachando-se para pegar o arco que está no chão ele então vira-se para ela e pergunta se havia mais alguém com os três homens ela responde que eram apenas eles mas que poderiam ter contatado a guilda deles por reforços ah eles eram da guilda do leão dourado certo provavelmente não reportaram aos seus superiores se podem manter uma masmorra oculta por que compartilhariam com mais alguém o protagonista concorda mencionando que já encontrou jogadores assim no início de sua jornada ele conta a ela que entende a situação e fica meio cabisbaixo e Yu Jun então estende o arco e o cajado do mago que acabaram de enfrentar oferecendo as duas armas a He-yon lembrando que vende informações sobre as masmorras e que essas armas poderiam ajudá-la realmente não há necessidade ela responde levantando as mãos em recusa às armas pensando que seria ótimo se alguém como ele a convidasse para seu grupo será que ele me convidará e Yu Jun então insiste em entregar as armas pense nisso como uma compensação pelo que aqueles caras fizeram com você a jogadora insiste que não há necessidade e acha que ele não precisa ir tão longe pois ela é quem deveria recompensá-lo por salvar sua vida esses itens realmente não são grande coisa só me ajude a encontrar algumas masmorras se você realmente quiser me recompensar o protagonista se lembra que não pode perder a oportunidade de parecer generoso aos olhos de alguém com uma habilidade rara ele pede apenas para que a jogadora aceite as armas oferecidas e eu vou aceitar então Heion diz suavemente levando suas mãos até as armas e pegando-as para si enquanto pensa ele é uma boa pessoa definitivamente vou ajudá-lo a explorar as masmorras se ele quiser a jogadora guia o protagonista de volta até a passagem que abriram antes de dar de cara com os inimigos indicando um caminho se você for por aqui chegará à sala do chefe tive que voltar por causa das quimeras e o Jun ouvindo isso diz que ela não precisará se preocupar com as quimeras pois ele pode lidar com elas ele observa enquanto ela fala ficando admirado com o quanto ela é talentosa por ter encontrado tão rápido a sala do chefe tenha cuidado ao lidar com os itens você pode ser rastreado Heion diz alertando-o enquanto seguem o caminho indicado e o Jun diz para que ela não se preocupe pois ele tem contatos confiáveis para isso a jogadora faz uma expressão brava pensando no quão patética foi sua tentativa de recusar as armas e que a partir de agora ele precisa agir corretamente enquanto isso o protagonista pensa sobre o quão valiosa ela é por ter um talento como esse que liderará a investida nas masmorras no futuro ele sabe que ela não poderá ser capturada por guildas ao fazer trocas esta é a sala do chefe e o Jun diz sorrindo ao verem que se aproximam de uma grande porta de ferro ele segura sua espada apoiando-a no ombro você sabe que tipo de chefe está lá dentro? ela olha para a porta e depois para Yu Jun respondendo não eu não mesmo com minha habilidade não consigo obter informações sobre a sala do chefe o protagonista logo se aproxima da porta dizendo parece que teremos que enfrentá-lo de frente então leva sua mão deslizando pela grande porta e empurrando-a para abri-la vamos lá eles então adentram o salão iluminado por várias tochas de pedra enfileiradas o sistema do jogo avisa que o antigo alquimista Paranet que procurava se tornar um cavaleiro da morte acordou de seu sono Yu Jun olha sério para o fundo do grande salão onde está o homem cujo corpo é apenas ossos vestido com uma capa amarela e capuz e segurando uma espada vermelha e preta ho ho faz muito tempo desde que vi uma pessoa viva diz o esqueleto sentado em um trono no fundo do salão retirando seu capuz enquanto olha para os jogadores Yu Jun leva a mão perto da garganta segura a parte da frente de seu capuz e franze o senho ah você me assustou nível 68 eu consigo lidar com isso se for um incompleto bem ele diz encarando a criatura e pede para a garota esperar do lado de fora dizendo que cuidará disso a jogadora apenas concorda olhando a caveira com desconfiança o cavaleiro que viveu uma vida nobre e foi ressuscitado por um lixo de alto nível torna-se o terror conhecido como cavaleiro da morte mas esse era um alquimista quando estava vivo e é natural que ele seja incompleto já que não era um cavaleiro que renasceu como cavaleiro da morte um mortal ousa se aproximar de um cavaleiro da morte sem medo diz o esqueleto levantando-se e apoiando sua grande espada no chão enquanto encara o protagonista que arrogância de um cavaleiro inexperiente vamos ver se você faz jus à reputação de um cavaleiro da morte e o Jun revida a fala do cavaleiro da morte com um olhar determinado enquanto caminha em direção à criatura aproximando-se cada vez mais o cavaleiro o chama de tolo e avisa que ele deve valorizar sua vida pois se continuar a enfrentá-lo não haverá retorno o protagonista então o manda parar de falar besteiras e para que o cavaleiro venha até ele besteiras como ousa falar comigo desse jeito pergunta o cavaleiro da morte incrédulo e o Jun então percebe a alteração do oponente e nota uma brecha sem demora parte para cima do inimigo movendo sua espada para acertá-lo o que? ele desviou do meu ataque mesmo estando mirado perfeitamente em uma área desprotegida vamos tentar de novo nosso protagonista move sua espada novamente na direção do cavaleiro tentando acertá-lo mas mais uma vez o cavaleiro desvia e o Jun continua seus movimentos até que consiga acertá-lo assim que encontra outra brecha ele move sua espada novamente finalmente conseguindo mas apenas cortando sua espada ao meio ele insiste tentando acertar o cavaleiro várias vezes mas falha em todas as tentativas ha! ha! o que há com esse cara? como algo pode desviar de tudo de forma tão atrapalhada? é uma habilidade? e o Jun pensa tentando entender como o cavaleiro consegue se livrar dos golpes tão facilmente parece que você já está cansado você realmente pensou que golpes tão fracos funcionariam em um cavaleiro da morte? diz o cavaleiro encarando o protagonista com um olhar mortal e o Jun analisando conclui que as habilidades do oponente são claramente inferiores às suas mas ele está conseguindo desviar dos golpes tão facilmente por causa de uma habilidade relacionada à precognição que lhe permite prever os movimentos sim até mesmo os chefes tem seus truques hein? então como eu destruo aquele crânio irritante dele? o cavaleiro da morte sente a intenção assassina de Yu Jun e percebe que o protagonista é capaz de identificar esse instinto de sobrevivência ou talvez uma habilidade de sentir perigo tolo mortal eu posso ver através dos seus ataques não me provoque ainda mais se você sair agora pouparei a sua vida diz o cavaleiro estendendo a mão e quase apontando para Yu Jun Yu Jun agradece a oferta mas recusa-se a sair dizendo que sabe qual habilidade o cavaleiro possui e que vai descobrir como derrotá-lo veja se consegue desviar ele começa a se aproximar novamente do oponente que fica nervoso e pede para que ele não se aproxime alertando que sua vida está em risco finja que está com medo depois revele um ataque secreto barragem de poções venenosas morra diz o cavaleiro vendo Yu Jun se aproximar rapidamente ele percebe que o cavaleiro está lançando poções em sua direção enquanto se prepara para atacar e pensa eu acho que descobri a habilidade dele a propósito poções venenosas podem realmente derreter o piso ele não estava brincando sobre o veneno mortal Yu Jun tenta entender porque um alquimista que pode fazer essas coisas tentaria se tornar um cavaleiro da morte pensando que ele seria muito mais forte se seguisse um único caminho o protagonista cobre o nariz com suas roupas por causa do cheiro forte de veneno ha 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 como você vai evitar o veneno mortal que se dispersa pelo ar até respirar vai te matar mesmo um guerreiro poderoso morrerá do mesmo jeito vítima do veneno diz o cavaleiro agitado o sistema emite um alerta para Shin e Yu Jun você está agora afetado por um efeito de status você foi envenenado pelo veneno de paranete você está afetado por um efeito de status especial o cavaleiro então diz que esse veneno foi sua arma secreta que derrotou inúmeros inimigos mesmo quando ele estava vivo Yu Jun percebe sua saúde caindo rapidamente e apesar de o inimigo ser incompleto ele ainda é um chefão sem pensar em desistir Yu Jun abre seu inventário e pega uma poção de iniciante destinada apenas a jogadores de baixo nível tem um monte destes itens premium do tutorial para novos jogadores não há como um antídoto curar isso meu veneno é uma dose tripla antídotos regulares não podem limpar isso esta é uma poção divina dos desenvolvedores de jogos que não pode ser encontrada no mundo real nenhum veneno tem chance contra ela ele logo vira o frasco tomando a poção e o sistema avisa que o efeito de status foi removido determinado a terminar o que começou ele se levanta o cavaleiro percebe que sua habilidade foi descoberta e questiona Yu Jun que responde que habilidades do tipo aviso não são ativadas se o ataque estiver fora de vista enquanto isso Yu Jun perfura o crânio do cavaleiro com sua espada não o oponente tenta reagir mas já era tarde após enfiar sua espada no crânio do cavaleiro Yu Jun a puxa para cima cortando o crânio e finalmente derrotando o cavaleiro da morte assim que ele derrota seu oponente o sistema automaticamente emite a mensagem você derrotou o cavaleiro da morte incompleto Paranet além de avisar que ele subiu de nível e descobriu o laboratório do alquimista o sistema menciona outras conquistas incluindo a obtenção da essência de Paranet e do recipiente de vida de Paranet ao injetar a essência no recipiente de vida você pode convocar o cavaleiro da morte incompleto Paranet o sistema finaliza suas mensagens e Yu Jun analisa suas conquistas essa é uma recompensa excelente para um chefe de masmorra escondida e o que é isso? uma convocação de rank de chefe que tem uma taxa de desaparecimento extremamente baixa incrível no mesmo instante em que o protagonista derrotou o cavaleiro da morte Heion entra no salão rapidamente gritando animada Yu Jun você conseguiu ela se aproxima enquanto ele está abrindo seu inventário para invocar o cavaleiro que acabou de derrotar uau derrotar o chefe do dungeon sozinho como isso é possível? a jogadora pergunta Yu Jun então responde dizendo que era apenas porque esse chefão estava surpreendentemente fraco então ele conseguiu vencer indicando o portão ele diz que o mais importante é que já o abriu e que eles devem se apressar para sair e descansar ah devemos mas ops antes de partirmos posso te adicionar como amigo? afinal acredito que foi o destino que nos trouxe aqui pergunta a garota que fica extremamente feliz ao ouvir aquilo e logo aceita dizendo que seu ID é o mesmo que o nome dela o sistema conta com uma função de mensageiro padrão que serve como um substituto para os telefones celulares na torre do infinito onde eletrônicos não existem e o Jun diz para ela não ficar triste por terem que se separar e que se ele receber uma mensagem dela dizendo que encontrou uma masmorra oculta irá correndo imediatamente onde ela estiver mas por hora há um problema mais urgente que precisa ser resolvido de volta ao Inn onde ele conseguiu comida e agora um quarto e o Jun está sentado em sua cama de pernas cruzadas olhando seriamente para as conquistas que obteve após derrotar o Cavaleiro da Morte incluindo a cápsula de vida e a essência de Paranet me pergunto porque um Cavaleiro da Morte incompleto como ele possuía sua cápsula de vida quando deveria estar nas mãos de um Lich isto pode ser usado para invocá-lo devo usar agora ou devo colocar em leilão ele se pergunta e logo chega a uma decisão pegando o frasco da essência de Paranet ele a vira sobre a cápsula de vida com cuidado assim que o Jun faz isso a essência forma uma fumaça roxa e começa a criar um coração e logo um corpo de esqueleto que é do Cavaleiro da Morte assim que o corpo termina de se materializar o sistema emite mensagens o Cavaleiro da Morte incompleto Paranet tornou-se um animal de estimação um pet do tipo crescimento foi vinculado a você e o Jun olha e confirma que realmente é um pet do tipo crescimento um tipo de pet extremamente valioso pois nunca pode ser obtido com dinheiro devido a sua taxa de aparecimento extremamente baixa em lojas ao contrário dos pets regulares com níveis fixos os pets do tipo crescimento podem desempenhar o papel de mais de um membro da equipe e podem ser chamados indefinidamente sem limite de tempo ele observa enquanto o Cavaleiro se curva com um dos joelhos na cama mas primeiro e o Jun pensa movendo o pé para dar um chute fazendo o Cavaleiro ser jogado para fora da cama ei pare de fazer barulhos estranhos e saia da cama você é o Paranet certo você se lembra de algo da masmorra a criatura olha confusa para o protagonista que se lembra de tê-lo matado na masmorra o Cavaleiro responde levantando-se agitado de jeito nenhum finalmente superei a morte e evoluí para um verdadeiro Cavaleiro da Morte aliás deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder de um Cavaleiro da Morte para comemorar minha evolução observando as ações dele e o Jun percebe que o Cavaleiro parece ter mantido a memória de antes de sua morte e sua personalidade excêntrica mas primeiro onde diabos estamos? o Cavaleiro pergunta e o Jun o encara com uma expressão suave pedindo para que ele se sente o sistema emite um alerta para o Cavaleiro informando que se desobedecer as ordens de seu dono ele desaparecerá para sempre nossa o Cavaleiro da Morte diz em tom baixo sentando-se de pernas cruzadas de frente para o Jun sussurrando sem acreditar bem o comando funcionou você sabe o que está acontecendo? e o Jun pergunta olhando de cima da cama com um rosto sério a criatura com corpo de esqueleto responde eu ouvi uma voz desconhecida na minha cabeça eu sou um animal de estimação e o Jun pergunta se ele tem mais algo a dizer e o Cavaleiro pede desculpas por agir de forma arrogante na masmorra oferecendo sinceras desculpas que absurdo você está balbuciando está tudo bem mas por que você age de forma tão arrogante? e o Jun pergunta o Cavaleiro responde que age de tal forma por ser um pouco covarde e que agir de maneira arrogante serve para esconder sua fraqueza ele junta os dedos indicadores parecendo um pouco envergonhado de dizer isso além disso você aniquilou todas as minhas quimeras então tentei assustá-lo agindo de maneira altiva o Cavaleiro diz lembrando-se de quão assustador e o Jun estava na masmorra nosso protagonista pergunta então se ele estava apenas fingindo ser forte e sua resposta é sim e o Jun pensa no quão ridículo é que um Cavaleiro da Morte que depende de combate corpo a corpo seja covarde deixe-me verificar suas estatísticas agora diz ele ao Cavaleiro enquanto abre seu inventário as habilidades estão como esperado instinto de sobrevivência evasão e alquimia de veneno é aceitável para um Cavaleiro da Morte ser assim? ele então nota algo em seu inventário e o Jun tinha certeza de que havia um item para aumentar o nível dos pets ele olha e encontra uma poção um saltador de nível para pets que pode ser usado em pets abaixo do nível 100 e também o item bênçãos dos mortos de nível lendário que maximiza o potencial de monstros do tipo morto vivo e o Jun obteve o saltador de nível do pet recarregando durante um certo período de evento e nunca esperava usá-lo assim quanto as bênçãos dos mortos apesar de não ser um item de dinheiro é extremamente raro e eficaz ele pega os itens e se levanta da cama se aproximando enquanto o Cavaleiro da Morte se encolhe de medo oh o que é isso tem um mau pressentimento sobre a aura sinistra que está sendo liberada diz o Cavaleiro fazendo o Jun olhar o item e comentar o quão péssimo ele é em avaliar itens e o Jun questiona se o Cavaleiro tem alguma ideia do quão valioso aquilo é e a criatura pergunta se não é amaldiçoado por causa de sua aura assustadora e o Jun responde que a cara do esqueleto é muito mais sinistra e com uma expressão de tédio diz para ele parar de falação e joga os itens em sua direção dizendo para pegá-los será que eu realmente posso consumir isso? o Cavaleiro pergunta insistente e o Jun responde para ele parar de ser irritante e beber logo a poção perguntando se ele realmente acha que daria algo perigoso para seu animal de estimação o Cavaleiro resolve virar o frasco em sua boca enquanto o Jun olha com um sorriso animado e seus olhos brilhando em vermelho o sistema então emite um alerta avisando que o animal de estimação para Net atingiu o nível 100 deixando o Pet animado por um avanço tão rápido eu posso sentir meu poder aumentando me sinto muito mais forte talvez até duplamente forte diz o Cavaleiro da Morte fechando seus punhos e sentindo seu poder aumentar sem demora e o Jun pega o item bênçãos dos mortos e o gruda na testa do Cavaleiro assustando-o ótimo isso deu certo agora é a vez disso diz o protagonista assustado o esqueleto olha para o item em sua testa que começa a brilhar intensamente fazendo o Jun cobrir seus olhos por causa da luz que preenche todo o quarto o potencial do Pet para Net aumentou significativamente o sistema emite o aviso olhe mestre meu verdadeiro potencial foi desbloqueado o Cavaleiro da Morte muda parte de sua aparência seus cabelos rosa salmão transformam-se em dourado e agora há raios amarelos irradiando do seu corpo e o Jun abre seu inventário para ver os dados do seu pet e segura o queixo pensativo enquanto analisa bem usar os itens valiosos valeu a pena com a habilidade explosão de corpos embora seja uma boa habilidade parece que está se distanciando de ser um Cavaleiro da Morte a estatística de poder mágico de Paranet também é alta então isso deve ser útil e ele parece satisfeito também o protagonista pensa observando as ações de seu pet enquanto este aproveita o aumento de poder e ainda irradiando um pouco de raios dourados passa a mão pelos cabelos e se sente poderoso dizendo de agora em diante por favor chame-me de Paranet o escolhido e o Jun vê o quão útil Paranet se tornou e fica mais confiante sobre subir para o próximo andar de volta à torre jogadores estão em um acampamento perto da entrada do quinto andar da torre da unidade muitos estão presos ali incapazes de avançar para o próximo andar precisamos de um tanker temos três no nosso grupo partiremos assim que tivermos um tanque para completar o quarto uma jogadora com roupas lilás charmes vermelhos e um chapéu de bruxa grita a outro que está um pouco à frente de Yu Jun que está encostado em uma árvore um jogador de armadura e capacete amarelos ao lado da garota olha para todos os lados à procura de um tanque procuramos um tanker confiável pagaremos antecipadamente o jogador com design de ninja à frente de Yu Jun responde à garota essas pessoas estão procurando tankers devido à especialidade do quinto andar o raid do chefe o chefe do quinto andar não tem fraquezas portanto é puramente um teste do potencial do tanque DPS e healer do grupo esse é um desafio que pode ser considerado um muro de lágrimas para jogadores abaixo do nível 100 bem até eu não consigo fazer isso sozinho as habilidades de paranete tornaram-se bem úteis mas o chefe do quinto andar Rom requer quatro membros no grupo o protagonista pensa sorrindo enquanto observa a conversa entre os jogadores as várias habilidades de paranete são uma coisa mas sua personalidade covarde é o verdadeiro problema seria uma boa oportunidade para Yujun observar as habilidades dos jogadores comuns desta vez pois observando a situação a diferença entre o jogo e a realidade torna-se aparente é particularmente desafiador encontrar um tanque confiável por ali um papel que era amplamente considerado nobre curandeiros também eram preciosos no jogo enquanto combatentes de longa distância como magos e arqueiros estavam mais seguros que os tanques então é melhor usar o que está mais próximo da morte como tanque Yujun pensa observando o acampamento enquanto espera encontrar um tanker para ajudar no próximo nível um homem de cabelos grisalhos vestindo um manto preto e vermelho e uma jogadora de cabelos brancos usando um manto todo branco estavam sentados cada um em um caixote conversando com outro jogador em pé na frente deles isso é um desastre total tudo o que precisamos é de mais um tanque diz o homem de manto preto e vermelho aos outros dois a garota acrescenta há uma escassez de tanques então muitas equipes estão optando por tanques de evasão o homem em pé na frente dos dois responde então seremos aniquilados definitivamente precisamos de alguém para enfrentar o chefe no quinto andar nosso protagonista chega pedindo licença para se juntar ao grupo e um deles pergunta quem ele é ouvi você dizer que ia embora assim que um tanque chegasse Yu Jun diz ao jogador de preto e vermelho este rapidamente se aproxima segurando as mãos de Yu Jun com os olhos brilhando de animação oh oh você é um tanque tanque se você confiar em mim eu te recompensarei com uma viagem confortável até a sala do chefe com minhas grandes habilidades de cura minhas curas não são como as comuns você não vai se machucar o homem diz extremamente agitado e animado Yu Jun explica que na verdade não é um tanque e pede um minuto para explicar ele diz que não é realmente um tanque mas apenas mencionou isso para corresponder às expectativas deles o homem se afasta sem pensar duas vezes levando os outros dois jogadores com ele e manda Yu Jun sair dali se não for o tanque nós não temos tempo para lidar com mercadores ambulantes ele diz afastando-se impaciente parece que estamos ferrados de novo hoje vamos apenas perambular pelo campo próximo e pegar itens diz o outro homem que possui flechas guardadas nas costas Yu Jun refletindo sobre ter sido comparado a um mercador ambulante chama o grupo novamente pedindo um minuto ele explica que apesar de não ser um tanque pode cumprir o papel de um isso faz o homem que o ignorou olhar sério enquanto Yu Jun começa a mostrar algo um círculo de invocação aparece no chão com fumaça se movendo em espiral assustando os outros ali ei por que você usou magia de repente e desapareceu do acampamento quer lutar espere um momento isso é um círculo de invocação um círculo de invocação de mascote finalmente Paranete é invocado aparecendo como uma armadura toda vermelha com uma capa preta ele solta uma tosse aham eis que a cavaleira da morte Paranete chegou ele diz assim que é invocado o homem questiona se essa invocação será o tanque apesar de nunca ter visto uma invocação assim seu tamanho parece adequado claro nunca ouvi falar de usar uma invocação como tanque mas diz a jogadora de cabelos brancos enquanto seu parceiro olha com olhos arregalados o protagonista aparece saindo de trás da invocação e pede desculpas por invocá-la de repente explicando que estava com medo de que eles fossem embora ele mostra como Paranete tem uma ótima defesa muito alta para seu nível já que é do tipo esqueleto e diferente dos humanos não sente dor podendo receber golpes continuamente além disso se estiver em perigo pode ser chamado de volta e fugir eu posso chamá-lo de volta e ressumoná-lo não posso? Yu Jun pergunta a Paranete dando um soco leve em sua barriga pela armadura Paranete responde bem é um pouco a jogadora de cabelos brancos agora ao lado de Yu Jun diz que a invocação parece boa o homem de preto e vermelho cético questiona se um pet pode enfrentar o chefão do quinto andar por que você está preocupado? mesmo que as habilidades do pet sejam um pouco fracas se o dono causar dano será como ter o poder de cinco pessoas ela diz tentando convencê-lo ele insiste respondendo ei ser tanque é uma posição tão importante se um erro for cometido o grupo inteiro pode ser derrotado nosso protagonista tenta acalmá-los dizendo para não se preocuparem ele assegura que o pet tem um equipamento resistente e boa defesa embora sua capacidade de manter a agressão seja um pouco fraca seu poder de ataque e defesa são maiores do que de um guerreiro do mesmo nível nesse caso qual é o seu nível? se houver uma grande diferença entre nós o homem diz ganhando um olhar de Paranete que o acha muito exigente o jogador com flechas nas costas chega dando um tapa na cabeça do homem e dizendo para encerrar a discussão e parar de implicar com o garoto o jogador de manto preto e vermelho avisa que mordeu a língua após levar o tapa na cabeça enquanto seu parceiro irritado questiona se por acaso ele está conduzindo uma entrevista de trabalho você não quer ir para o próximo andar? pergunta bravo ao parceiro a garota se aproxima novamente de Yoo Jung pedindo desculpas pelo amigo e diz que ele é um líder excepcional ela se apresenta informando que se chama Ji Su Yeong especializo-me em curas e buffs e posso ressuscitar temporariamente alguém com um escudo ela termina de falar logo o líder do grupo se apresenta movendo sua mão e fazendo uma chama sair na ponta de seu dedo eu sou Kim Hyun Su o líder do grupo minha especialidade é magia de fogo costumo ser crítico com as pessoas para compensar o que meus companheiros de grupo faltam então espero que não se ofendam sem esperar o jogador com flechas nas costas se apresenta como Park Hyun Woo como ele pode ver ele é um arqueiro e possui uma habilidade chamada chuva de flechas podendo causar muito dano sou Shin Yoo Jung um DPS de curto alcance prazer em conhecê-los Hyun Su olha para Yoo Jung por cima do ombro dizendo para se preparar pois irão esperar ali o protagonista diz que não há necessidade pois já está bem preparado é mesmo? então diz o líder chamando-os em direção ao portal do quinto andar podemos discutir o resto no caminho eles logo atravessam o portal com o líder na frente seguido por Yoo Jung ao lado de Paranet e a curadora logo atrás Yoo Jung você já tentou desafiar a dungeon do quinto andar do trial? o líder pergunta encarando-o não mas estou familiarizado com a estratégia responde Yoo Jung Hyun Su passa a considerá-lo um jogador experiente e decide pular as orientações procedendo com cautela o líder avisa que se as habilidades do tanque forem insuficientes ou se seu dano for pateticamente baixo eles irão retirá-lo imediatamente e desfazer o grupo e pergunta se ele está bem com isso por que você duvida tanto das minhas habilidades? Paranet pergunta cutucando o ombro de Yoo Jung que responde ao líder concordando e dando um sorriso mostrando que está tudo bem se essa for a decisão você espera que eu seja o tanque você está falando sério? Paranet pergunta a Yoo Jung que questiona se ele sente falta de confiança e ele nega deixando uma dúvida no ar ei eu não contei a eles mas você já está no nível 100 você está no mesmo nível do chefe deste andar com seu nível você é invencível com aquela armadura Yoo Jung conta apenas para Paranet escutar e então diz que sua preocupação é chamar a atenção e fazer o grupo ser derrotado por que você finge ser fraco quando está sempre se gabando de ser um super morto vivo? a propósito Paranet qual arma você é mais proficiente? e o Jung pergunta enquanto olha seu inventário ele então responde que como um cavaleiro sua melhor arma é naturalmente a espada seu mestre diz para ele não se exibir e responder sinceramente então ele admite ser proficiente com todas as armas mas melhor com a espada tudo bem mesmo que sua proficiência com armas seja baixa suas estatísticas são avassaladoras então vá com tudo certo Paranet fica animado com a espada de base preta e detalhes vermelhos segurando-a e admirando-a enquanto Yoo Jung explica que essa é uma espada com poder de ataque de médio a alto e uma chance de causar sangramento isso pode ajudar num embate agressivo é uma espada de grau lendário então se quebrá-la acabou uau uma arma de grau lendário Paranet olha encantado para a espada você parece melhorar tão facilmente diz Yoo Jung com uma expressão de tédio assistindo ao cavaleiro admirar o item Yoo Jung você é rico não é? é uma arma de grau lendário então deve ser bem cara e você está usando-a no seu pet além disso nem parece ser um item que pode ser obtido nos andares inferiores a garota questiona chamando a atenção de Yoo Jung que a olha com um sorriso nervoso enquanto ela o olha desconfiada ah eu conheço um hunker popular que me ajudou um pouco mas ele me pediu para manter isso em segredo diz o protagonista mas ela insiste para que ele conte Yoo Jung consegue desviar pedindo desculpas por não poder contar pois o player realmente odeia quando diz o nome dele para as pessoas ele é simplesmente tão ranzinza ela então diz que o inventário de Yoo Jung provavelmente está cheio de itens valiosos e concorda que não precisa saber sobre o suposto player que entregou a espada chega de papo furado olhe a patrulha está vindo o líder finalmente avista duas criaturas com capacetes de armaduras e cada uma com uma espada vamos passar pelos monstros rapidamente Yoo Jung use seu pet para atrair o agro Yoo Jung sorrindo e parecendo animado se prepara e ordena que Paranet avance nos inimigos ele obedece avançando e atacando com sua espada quase no mesmo instante o líder usa sua magia de fogo criando uma explosão em chamas Yoo Jung esse animal de estimação não é mais adequado como um DPS do que um tanque o poder de ataque dele não é brincadeira ele reconhece que a invocação de Yoo Jung é realmente forte deixe esses pequenos fritos comigo diz Paranet empolgado com a pequena luta o protagonista observa vendo que também havia subestimado seu pet pois ele está indo muito melhor do que o esperado o arqueiro atrai o agro pela frente e cada DPS deve cuidar de um inimigo vamos reduzir os números deles rapidamente pensa o protagonista observando o esqueleto vocês lidam com aqueles à esquerda eu vou atacar pela direita grita Hyun Su enquanto mais dois goblins vêm em sua direção junto com um lobo o arqueiro se prepara atirando uma flecha explosiva na direção de uma das criaturas que é atingida e lançada violentamente outras criaturas são golpeadas por Paranet e Yoo Jung que conseguem derrotar todos rapidamente deixando o lugar cheio de corpos no chão ok nós liquidamos todos os peixinhos sem sofrer quaisquer perdas agora finalmente é a sala do chefe que estávamos esperando diz o líder sem perder tempo caminhando para onde está o chefão do quinto andar chegando lá encontram uma criança adormecida no chão do grande salão o chefe do quinto andar troll diz o líder o protagonista observa a criatura de baixo essa criatura pode ser um monstro comum em outros jogos mas aqui é diferente esse monstro conhecido como uma ameaça para jogadores de baixo nível tentando progredir possui defesa e poder de ataque incríveis também tem uma habilidade de regeneração poderosa ele é violento e ágil tornando difícil recuar ou sobreviver por isso ter um tanque que possa segurar o agro é essencial embora ele seja relativamente fraco contra fogo não é nada único para este monstro ha é esse inimigo fraco o meu adversário final acho que posso lidar com ele sozinho mas paranete diz deixando seu ego dominar novamente enquanto apoia sua espada no chão nossa ei seu ego ficou grande demais mesmo que você tenha embalo diz yujun observando logo atrás dele e se preparando para a luta finalmente encontrando o chefe do quinto andar paranete não perde tempo e logo começa a caminhar em sua direção esse troll é o meu adversário e yujun ao ver que paranete começou a avançar para cima do troll arregala os olhos surpreso dizendo para ele não ir com tudo para cima do oponente sem um plano o sistema então avisa que a raid do chefe do desafio do quinto andar está começando droga começou diz o protagonista ainda surpreso e o líder hyunsu pergunta se devem recuar e reiniciar se o tanque estiver instável não há necessidade o tanque é bom mas o protagonista diz sorrindo enquanto paranete levanta sua espada apontando-a para seu oponente olhe para essa grande criatura bárbara eu super paranete vou cuidar dele de repente paranete olha boquiaberto para o chefe troll pois ele move sua arma na direção dele e golpeia o chão fazendo um grande estrondo e quebrando parte do chão logo que consegue escapar do golpe do troll ele tenta se esconder atrás de yujun mestre acho que precisamos mudar nossa estratégia diz assustando o resto do grupo que pergunta quando ele apareceu ali ele continua dizendo que não é vergonha recuar quando se enfrenta um inimigo forte e implora para que aceitem sua sugestão a habilidade instinto de sobrevivência o trouxe de volta à sua realidade yujun acha que este pode ser o efeito colateral de detectar perigo instintivamente ei um cara morto está com medo mesmo se você morrer você será ressuscitado me dê tempo para me preparar com esse equipamento você não vai morrer mesmo se for atingido yujun empurra seu pet para que volte a lutar e grita não recue esta é uma ordem paranete volta para perto do troll e se encolhe vendo-o se aproximar aí que você estava escondido sua caveira dura o troll diz ficando furioso e tentando golpeá-lo novamente paranete se agacha evitando o golpe e tenta dialogar com a fera mas apenas consegue deixá-lo mais bravo fazendo-o se mover mais rápido e tentar acertá-lo violentamente desculpe por isso ele é um pouco covarde apesar de suas habilidades diz o protagonista ao líder enquanto vêem a luta hyunsu responde que ficou um pouco surpreso e pergunta se ficará bem e o jun diz que logo verá que apesar de sua personalidade suas habilidades são decentes os golpes do chefe troll ficam cada vez mais intensos tornando mais difícil para paranete escapar ele está desviando dos ataques do chefe por um triz diz o líder surpreso com os movimentos do tanque e a jogadora nota a habilidade de paranete dizendo que ele parece estar lendo os ataques do oponente é disso que estou falando ele tem uma habilidade de instinto de sobrevivência de rank s mas tem medo de um chefe do quinto andar se não fosse por sua personalidade covarde ele poderia fazer muito mais paranete finalmente move sua espada conseguindo acertar o troll e tirando um pouco de sangue com o golpe em seu pescoço e o jun se sente um pouco frustrado pelos golpes do cavaleiro serem sempre tão superficiais ele deveria se dedicar mais não consegue entender como o paranete está com medo e não consegue causar um ferimento mais profundo com o poder regenerativo do troll ferimentos superficiais vão se curar rapidamente pode levar mais tempo do que o esperado para atrair o agro então de repente muita fumaça aparece deixando o grupo em alerta vamos lá parece que o agro foi atraído então vamos começar diz a jogadora o arqueiro segue na direção do inimigo decidido a finalmente causar algum dano sério e o jun então grita para que eles esperem pois ainda é muito cedo para irem para cima do chefão o líder questiona qual o problema dizendo que ele cronometrou tudo e está tudo definitivamente certo você não conhece a regra de agro de 5 minutos isso é conhecimento comum em incursões nosso protagonista se vira para Hyunsoo dizendo que aquilo é ridículo e que as estratégias de incursão devem ser flexíveis dependendo da composição do grupo isso não é um teste de carteira de motorista você vai simplesmente memorizar e regurgitar respostas de repente o troll solta um rugido alto de dor e o arqueiro interrompe a discussão de Yujun e Hyunsoo chamando seu líder para ver o golpe crítico que acertou no olho da criatura mesmo que o troll tenha grande poder regenerativo seus olhos regeneram lentamente o humano que infligiu essa dor eu não vou te perdoar diz o troll ao arqueiro ativando seu senso de perigo o protagonista vê isso e avisa que o agro caiu do tanque o líder do grupo olha surpreso e boquiaberto que diabos eu não segui a regra dos cinco minutos a jogadora ativa seu escudo logo quando seu amigo arqueiro é atingido em cheio pelo troll sendo lançado contra a parede violentamente humano eu vou te matar o chefão grita furioso correndo na direção do jogador que percebe se apoiando na parede que sua saúde foi reduzida drasticamente e agora estava na metade sua amiga curadora ativa sua habilidade de cura aumentando a saúde do amigo bom trabalho de cura assim que o pet esqueleto restabelecer o agro tentaremos novamente vamos recuar por agora nos reagrupar e então tentar novamente quando a vida do arqueiro é recuperada o troll percebe sua mudança e começa a procurar quem está ajudando e curando o arqueiro Hyunsoo olha de relance para a jogadora ao seu lado que ajudou o arqueiro não atraindo o agro somente com cura é tarde demais ele diz vendo o troll estender sua mão na direção da garota rapidamente chegando a centímetros de pegá-la o chefão então golpeia onde a jogadora está deixando o lugar destruído antes que ela fosse alcançada Yujun a pega hábilmente e a leva para o outro lado Yujun você é incrível diz o líder do grupo com admiração enquanto Paranet fica boquiaberto oh como esperado do meu mestre o protagonista então ordena que o cavaleiro da morte proteja a curandeira e Paranet aceita a ordem chegamos até aqui não podemos simplesmente recomeçar Yujun diz deixando Suyeon no chão e caminhando em direção ao chefão do andar a garota o questiona mencionando que seu líder disse para se reagrupar nosso protagonista muda sua expressão para uma mais séria e diz que na verdade não podem pois esse oponente se regenera muito rápido e ele espera terminar a raid hoje e sair ainda hoje mesmo que pareça impossível não fique parado ataque o grande troll brada e desfere vários golpes em Yujun que desvia hábilmente de todos isso é muito mais manejável do que o esperado o líder então grita dizendo que aquilo é ridículo e questiona se Yujun defletiu o ataque do chefe com sua espada Ryunsu pergunta se é uma habilidade ou talvez uma característica espera Yujun está aguentando o arqueiro pergunta o chefão furioso avisa que Yujun está no caminho e ele responde que quer matar os irritantes primeiro o que? como é que aquela coisa está pulando sobre a minha cabeça? Yujun pergunta vendo o troll aparecer no alto vindo em direção a ele saia da frente caveira eu estou atrás da garotinha o troll anda em direção a paranete e Suion se o curandeiro cair com certeza acabou esqueça o agro só ataque o líder diz movendo uma varinha e acendendo uma luz na sua ponta deixando o chefão furioso ele quer matá-lo com apenas um golpe mas antes que o grande troll pudesse fazer qualquer coisa um barulho chama a atenção de todos quando veem o que aconteceu ficam em choque a cabeça do grande chefão do quinto andar rola no chão o que? mas que diabos isso é ridículo o chefe ele cortou a cabeça do chefe com um único golpe? todo o grupo diz olhando boquiaberto e o Jun então cai na frente do troll observando-o com sua espada nas mãos ele sabe que poderia enfrentá-lo mesmo se o requisito não fosse formar uma equipe ele poderia derrotá-lo sozinho mas honestamente não esperava que fosse tão fácil mas nós limpamos o quinto andar de qualquer maneira o protagonista diz e logo começam a receber mais avisos do sistema o chefão do quinto andar o troll foi derrotado a prova do quinto andar foi limpa e o próximo andar está aberto e o Jun e os outros sobem de nível e o Jun e seus parceiros estão em uma espécie de acampamento já no próximo nível Jisui On agradece ao protagonista dizendo que pensou que tudo estava acabado para ela mas que sobreviveu graças a o Jun nunca esquecerei esse favor e o Jun recebe o agradecimento ressaltando que todos trabalharam juntos nessa mas Hyun Soo o contradiz Ei mesmo se sua boca for torta você tem que falar direito para ser honesto e o Jun fez tudo sozinho a jogadora então pergunta se pode adicioná-lo para mandar mensagens e o Jun aceita sem hesitar o arqueiro diz que se algo bom acontecer ou se encontrar uma oportunidade decente com certeza entrará em contato eles então se despedem e nosso protagonista se afasta aos poucos uau agora que penso nisso ele impressiona apenas andando eu pensei que ele era um estranho andando sozinho sem membros do grupo mas ele é realmente bem habilidoso a propósito fomos carregados demais hoje queiro do grupo concorda e acha que seria melhor terem continuado como um grupo em vez de se separarem assim nah a diferença de habilidade era grande demais para trabalharmos juntos com habilidades que permitem abater chefões com um único golpe ele pode ir sozinho o líder deles diz ainda observando Yujun de longe o arqueiro questiona sobre terem trocado contatos e Hyunsoo diz que não deveria ter sido assim e que eles devem se esforçar para melhorar suas habilidades pois assim não irão se envergonhar novamente devemos voltar ao calabouço então? seu parceiro pergunta concordo mas vamos comer primeiro não podemos pular refeições quando estamos tentando sobreviver certo? com o tempo passado a prova do nono andar acontece e Yujun enfrenta mais uma criatura dessa vez um escorpião gigante várias pedras voam com um grande impacto e nosso protagonista sobe em uma delas empunhando sua espada e se movendo hábilmente para cortar seu oponente ao meio logo depois de cortá-lo ele vai em direção ao chão caindo mas consegue pousar de forma segura ele avançou rapidamente do quinto para o nono andar depois de romper mas está começando a se sentir um pouco sobrecarregado agora que está tão avançado hum eu exagerei no final? você derrotou o chefe da prova do nono andar o escorpião do deserto você concluiu a prova do nono andar o próximo andar está agora aberto o sistema avisa também que ele obteve o raro título de escalador experiente escalador experiente como esperado eu consegui obter esse título mesmo sendo um jogador F2P ele diz olhando suas conquistas e suas recompensas por passar nas provas foram ligeiramente aumentadas uá você subiu de nível de novo mas sério derrotar o nono andar em meio dia é isso aí mestre paranete aparece de repente correndo em direção a Yujun aquele cara simplesmente se ressuscita mesmo se morrer e sobrevive ver isso me fez perceber que a habilidade de instinto de sobrevivência é realmente boa paranete então pergunta se irão subir até o décimo primeiro andar dessa forma mas o protagonista nega enquanto guarda sua espada dizendo que há um lugar em que precisam passar antes de seguirem havia um dungeon naquele andar que ele ainda não conseguia encontrar uma forma de entrar mesmo quando estava jogando como um jogador F2P um lugar onde ele não conseguia cumprir os requisitos não importava o que fizesse se a minha suposição estiver correta esse lugar provavelmente é a entrada para a próxima etapa do tutorial de dificuldade infernal considerando toda a minha experiência como jogador F2P esse é o lugar mais provável enquanto isso na masmorra que o Jun está procurando encontram-se dois jogadores um homem loiro e outro moreno que estão tentando entrar nela agora que subimos de nível talvez possamos entrar o homem loiro diz e seu amigo responde que ele é muito persistente ei é uma masmorra que ninguém acessou é um jackpot garantido se você conseguir entrar como você pode desistir disso o homem aproxima sua mão da barreira que cerca a grande entrada que só permite a entrada daqueles que atendem aos requisitos assim que aproxima sua mão e a encosta na barreira o sistema emite um alerta avisando que os requisitos de entrada da masmorra não foram atendidos e que eles não podem entrar nas ruínas antigas ao ouvir o alerta o homem de cabelos pretos decide desistir já sem paciência mas seu amigo o para eu você vai continuar agindo como um perdedor é uma masmorra que nem mesmo os ranqueados conseguiram acessar eu me pergunto que tipo de itens vão cair aqui você não está nem um pouco animado o homem de cabelos pretos então diz que com certeza estava animado mas lembra ao seu amigo que ninguém sabe como entrar nela já se passou mais de um mês desde que começamos a lutar no nono andar por quanto tempo você vai continuar com isso até os ranqueados desistiram e seguiram em frente você acha que podemos fazer algo que eles não conseguiram ele continua tentando convencer seu amigo que logo responde que todos os outros falharam porque lhes faltou perseverança e que ele é diferente pois irá perseverar até funcionar é seu estilo bem o que te faz tão especial você é só mais um jogador entre muitos se você fosse especial não estaria preso aqui assim o jogador moreno diz ao seu amigo que responde seriamente você pode parar de me desmoralizar fique quieto se não vai me apoiar o homem de cabelos pretos abre a boca novamente mas desta vez para alertar seu amigo perguntando se ele havia percebido que eles não eram os únicos viajantes ali imediatamente o loiro se alerta e questiona se alguém está vindo ao escutarem passos e outros barulhos indicando a aproximação de alguém rapidamente decidem se esconder qual é a desse cara? toda vez o moreno reclama sobre terem que se esconder sempre que alguém aparece seu amigo observa a figura que se aproxima e diz o cara com certeza parece um jogador de qualquer forma ainda existem pessoas como você que continuam se agarrando às antigas ruínas eles percebem que o jogador que acaba de chegar à entrada da masmorra possui um equipamento muito bom o que os faz se perguntar se ele seria um membro em ascensão de uma guilda famosa pensam até na possibilidade de ele já saber como entrar vamos esperar para ver estou com um bom pressentimento hoje pela expressão dele ele pode saber de algo diz o loiro seu amigo cético responde talvez não as chances são maiores para a última opção francamente ninguém conseguiu entrar na masmorra apesar de muitas tentativas espere o loiro se levanta do seu esconderijo encarando o portal nosso protagonista Yujun aproxima sua mão da barreira e sem dificuldade nenhuma consegue atravessá-la deixando os dois que estão escondidos sem acreditar que alguém realmente conseguiu entrar nessa masmorra eles se questionam se ele realmente conseguiu e o que fariam agora o que mais podemos fazer corram o portal de entrada ainda pode estar aberto o loiro diz correndo apressadamente em direção ao portal quando chega ele se choca com a barreira e o sistema novamente avisa que os requisitos de entrada da masmorra não foram atendidos seu amigo de cabelos pretos pergunta se ele está bem estou bem é só o meu nariz mas isso não é importante agora como aquele cara satisfez os requisitos de entrada o homem diz enquanto o loiro massageia seu rosto com dor e responde é verdade tentamos satisfazer todos os requisitos imagináveis para entrar mas ele consegue o que o torna tão especial o loiro decide pensar deixando seu amigo indignado por ele ainda continuar com a ideia de ficar ali então ele pressiona seu nariz com o tecido de suas roupas e diz sim não podemos simplesmente desistir assim vamos esperar ele sair e então confrontá-lo não suporto ver um cara qualquer monopolizando os itens que eu estava de olho nas ruínas antigas seu parceiro avisa que se for esse o caso ele poderá contar com ele oh então vai ser um confronto de 5 contra 5 já dentro da masmorra e o Jun e Paranete caminham observando cada detalhe do lugar não parece bom aqui dentro só de olhar você não acha que tem algo aqui e o Jun comenta notando os desenhos nas paredes Paranete responde agitado certamente parece promissor para mim afinal o lugar onde eu morava também era uma masmorra olhando para o final do grande corredor e o Jun nota uma enorme imagem desenhada espera aquilo não é um altar pergunta ele o tutorial de dificuldade do inferno está avançando para a próxima fase você gostaria de começar o próximo tutorial o sistema avisa assim que avistam o lugar sem hesitar ele se aproxima do altar e encosta sua mão na parte superior fazendo uma luz intensa brilhar no mesmo instante o sistema começa a explicar que antes dos jogadores atuais existirem havia o jogador original o ser que dividiu os mares inverteu a terra e voou livremente pelos céus este jogador original era adorado por todos isto parece um holograma o que isso significa eu passei cinco anos completando todas as missões em War of the Gods mas nunca vi o termo jogador original e o Jun comenta olhando a mulher de cabelos brancos e olhos vermelhos no holograma foi o poder do jogador original que protegeu este mundo da invasão das raças antigas o jogador original que sozinho defendeu a invasão das raças antigas passou a ser adorado pelo povo não apenas como um herói mas como uma figura semelhante a um deus um deus tem relação com o nome do jogo War of the Gods no entanto a invasão das raças antigas não foi o único desafio que a humanidade enfrentou a invasão por demônios e seus seguidores logo começou e o jogador original que não podia parar todos os inimigos sozinho tomou uma decisão ela concedeu habilidades aos seguidores com alto potencial embora seu poder não pudesse ser comparado ao dela a adição dos seguidores que ganharam o poder do jogador tornou-se uma força significativa para a humanidade ultimamente as forças humanas centradas ao redor do jogador original conseguiram rechaçar a invasão dos demônios e seus seguidores pelo que parece é sobre o jogador original essas holografias parecem explicar eventos do passado mas é completamente diferente do que eu sabia sobre o jogo felizmente pelo menos o conteúdo da torre da infinidade não mudou ele observa sério dizendo que essa ruína parece estar relacionada à existência do jogador original considerando que eles começaram com uma lição de história minha suposição parece estar certa o sistema então avisa que a introdução terminou e agora começará a etapa do julgamento hein? assim sem nenhum botão de sim ou não o que? onde estou? o sistema alerta que o julgamento começou lute e derrote o jogador original do 0 a 1 o nível de Yujun foi ajustado para 1 se falhar em derrotar o jogador original ele falhará na tentativa do tutorial de dificuldade infernal intermediária o que? nível 1? sério? meus atributos e o título lendário desapareceram até mesmo meus equipamentos voltaram para o meu inventário espera e Paranet? convocar convocar ele tenta invocar Paranet mas falha em sua tentativa ficando desesperado estão me pedindo para derrotar o jogador original neste estado sem nada? sozinho contra o monstro que aniquilou outras raças e afastou demônios e seus seguidores? este teste é absurdo eles chamam isso de um teste divino e Yujun segura seu queixo pensativo deduzindo que este é um mundo baseado em um jogo e que se é uma missão deve haver uma maneira de completá-la como esperado esperei por muito tempo finalmente meu sucessor chegou a voz de uma mulher chega aos ouvidos do protagonista e ele a observa por cima do ombro vendo a mulher de cabelos brancos longos vestindo um hanbok vermelho e preto ela é a jogadora original bom galera eu vou ficando por aqui obrigado por ter ficado comigo até o final e se curtiu não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte isso faz maior diferença para nós se você é novo se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair até a próxima e aí e aí e aí e aí